Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Cristão Contemporâneo. Meu nome é Gilberto Santos. E hoje estamos aqui, mais uma vez, num debate teológico aqui em nosso canal. E estou muito feliz por essa oportunidade que está aqui concedido para a gente. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um hangout teológico. Hoje nós vamos fazer um hangout sobre a seguinte questão. Então, qual é a teoria mais apropriada? Qual é a teoria mais verdadeira? A teoria aniquilacionista da alma ou a teoria imortalista da alma? E hoje nós trouxemos aqui duas pessoas que vão defender suas respectivas posições. Francisco Torinho e Lucas Banzoli. Lucas Banzoli, ele é autor de vários blogs, de vários sites. Já escreveu logo os livros. Daqui a pouco eu vou pedir para fazer uma mera introdução. Vou dar uns três minutos para cada um se apresentar, falar sobre o seu trabalho e tal. E aí o Lucas Banzoli, ele vai falar sobre o trabalho dele, vai falar sobre os livros dele. E também o Francisco Torinho. O Francisco Torinho, ele é praticamente, eu chamo ele de o tio da apologética na internet. Ele trabalha na apologética cristã há muito tempo. Ele trabalha com apologética, também trabalha com teologia e com filosofia. E aí ele também tem um bom trabalho. E ele vai defender o imortalismo. Ok? Então, é isso. Essa é a ideia do dia. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui neste hangout. Então, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para todos que já estão aqui. E aos que já estão interagindo aqui. Um abraço para o P.O. Um abraço para o D.X. Tutoriais. Um abraço para o Lucas Alexandre, Guilherme de Souza, para o Ítalo Ferreira, para o Cruz Araújo Cruz. E outros, e outros, e outros aí. Que estão assistindo. E vou falar aqui sobre o bate-papo. Vou deixar aqui algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu não quero ver aqui no bate-papo gente falando discórdia. Gente ofendendo, maltratando ninguém. Ok? Se acontecer isso, banimento. Ok? Ban. É ban na hora. Ok? Então, eu quero aqui para vocês interagirem. Durante essa primeira parte aqui no bate-papo, vocês vão interagir, vão conversar, falar suas opiniões e tal. Mais tarde, lá para o final, eu vou abrir a sessão de perguntas e respostas. Eu vou chegar no bate-papo, ó. Gente, podem fazer suas perguntas. Aí vocês vão deixar as perguntas, eu vou anotando e vou passando para os respectivos meninos. Ok? Que vão responder as perguntas. Ok? Por enquanto, podem interagir aí. Mandem abraços, conversem e tal. Não deixem de acompanhar o hangout, obviamente. E aí, mais tarde, a gente vem aí no bate-papo para fazer as respectivas perguntas. Então, eu não quero ninguém ofendendo aqui. Eu quero que todo mundo se trate aqui como irmãos em Cristo, independentemente da sua visão, da sua organização, da sua cosmovisão. Independente de tudo, vocês são irmãos em Cristo, então vocês aqui vão conversar, vão dialogar, simples assim. Qualquer coisa que passe disso, qualquer coisa que passe dos limites, eu não vou pensar das vezes, eu vou banir na hora. Então, é isso. Sejam bem-vindos, apreciem o debate e eu vou agora chamar os debatedores para se apresentarem. Primeiramente, eu vou começar com o Lucas Banzoli. Lucas Banzoli, eu vou lhe dar uns três minutinhos para você falar sobre você, sobre seus blogs, seus livros, seu trabalho, seu pensamento e você resumir o que é o aniquilacionismo. Resumir, rapidinho. Então, eu já estou compartilhando a tela. E confirma se está compartilhado mesmo. Certo, pronto. No caso, você só vai resumir e se apresentar, tá? Não é o discurso de abertura agora. Está compartilhando a tela já, né? Tá. Então, eu tenho 24 anos, formação, sou graduado em Comunicação Institucional na UFR, em 2014, e pós-graduado em História pela Universidade de São José Domingos, e concluindo aqui um mestrado em Teologia na Faculdade Escológica do Artista do Paraná, que só falta apresentar a dissertação em banca, e aí já conclui e pretendo fazer algum doutorado, né? Nesse ano, se possível. Então, quando eu sou interário, escrevi 19 livros, né? Entre Engenharia e Teologia, Instituição e História, para esse debate, que seria mais importante, mais relevante, os livros, além da imortalidade da alma, a verdade sobre o inferno, e os pais da igreja contra a imortalidade da alma. Além disso, eu tenho 6 blogs que envolvem teologia, a telescopicuna.com, www.nucleinan点otálicas.com, www.elegiastatecólicas.blogspot.com, www.elegizondalena.blogspot.com, www.elegiastatecólicas.blogspot.com, 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 www.elegiastatecólicas.blogspot.com. Desendendo a lenda é a abordagem da imortalidade da alma A tênis do resultado, a tênis do resultado Tem isso que a gente foca É sobre isso nos livros De forma geral Então, eu acho que é melhor fechar essa parte Para depois Eu vou, na minha própria argumentação Aí eu explico direitinho o que é o livro Mas basicamente, o livro não ensina Por exemplo, é sono da alma, literal A morte da alma E não que o homem tenha uma alma Assim como é uma alma Tem significado primário Aqui a gente vai debater duas coisas O estado intermediário, que eu creio, que eu sou só O debate, que é onde está o homem Entre a morte e a inscrição E também o amigo que ela utiliza o sinal Que é o que acontece com ele é o homem de ressurreto Mas eu entendo, eu acho Pelo menos, que o debate vai se centrar mais Na questão do estado intermediário Que é onde está a alma dos perfilando Nesse presente momento Então eu já passo a bola para o pessoal Ok Então pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui Que o áudio do Lucas Ele não está muito bom Ok Então eu peço a compreensão de todos Porque ele não tem um equipamento Ele não tem Aqueles coisas necessários todos Então o áudio não está bom Então eu vou pedir para vocês Prestarem atenção na voz de Lucas Eu já pedi para o Lucas Para ele falar mais alto Para falar alto, pausadamente Audível para vocês, ok Então eu peço a compreensão de todos Para que vocês prestem atenção O meu áudio e o do Torinho está bom Mas o dele não está muito bom Está um pouquinho debilitado Então eu peço a compreensão de vocês Então muito obrigado ao Lucas Por ter se apresentado Então a mesma coisa eu vou fazer Para o Francisco Torinho Torinho, vou lhe dar uns 3 minutos Para você se apresentar Falar sobre o seu trabalho e tal E resumir rapidamente O que é que você vai apresentar hoje Torinho? Torinho, cadê você, Torinho? Desliga o microfone Ativa o microfone Não, mas é porque Era tu que tinha desligado, não era o meu microfone? Foi, foi mal, foi mal Pois é, eu estou esperando tu ligar Tá Meu nome é Francisco Torinho Nasci Vou seguir aqui o modelo do Lucas Banzoli Nasci em 31 de 12 de 84 Sou mais velho do que ele um pouco Sou formado em Educação Física Pela Universidade Estadual do Piauí Também tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia Pela Universidade Católica Dom Bosco Sou formado em Teologia Rio do Piauí Mas tive passagem pelo Seminário Batista do Piauí E pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus De Imperatriz Também sou formado em Filosofia Pela mesma faculdade Faculdade Entre Rios do Piauí E Também tenho uma formação em Tecnologia de Infantaria Que é na área de Ciências Militares Na Escola de Sargento das Armas No qual também tenho uma pós-graduação Em especialização em Policiamento de Fronteira Sou bem eclético Quanto ao meu trabalho apologético Eu comecei a trabalhar com apologético em 2005 Mas eu desativei o blog daquele tempo E aí somente depois que eu reativei o blog Em 2000 e Eu reativei o blog Mas eu trabalhei de 2005 até 2008 Com apologética Mas aí depois eu tive que ir pra escola militar E passei dois anos Dois ou três anos desativado Quando eu voltei Voltei em 2011 Já voltado pra essa parte de apologética Contra certas heresias Depois me foquei na parte de ateísmo Com o blog e questões últimas E aí Tive diversas passagens por diversas coisas Diversas fases da minha vida Com relação a apologética Desde o criacionismo de terra jovem Design inteligente Evolução inteísta E muita coisa aí que já foi feita E sobre a visão que eu vou defender Eu vou defender uma visão dualista Do homem Como a visão de Descartes Em que o homem tem uma alma Ele não é uma alma Ele é uma alma no sentido de que Ele é reconhecido pela mente dele Que ele seja a própria alma No sentido do corpo dele Mais o espírito Ser uma alma Essa visão que eu vou defender De que nós temos uma fase Uma parte imaterial Que é a alma E temos a parte material Que é o corpo Ok Então vamos lá pessoal Deixa eu explicar aqui as regras Como vai funcionar Como vai funcionar esse debate Vamos lá O tema é Imortalismo versus aniquilacionismo Quem vai defender a posição do imortalismo É o Francisco Torino Quem vai defender a proposição do aniquilacionismo É o Lucas de Banzodo Então como vai ser o debate Via Hangout Vai ser uma metodologia que vai permitir Os dois oponentes debaterem suas teses Confrontando suas ideias Para que eles possam promover o ouvinte Uma informação cultural Para que ele possa analisar os dois lados da versão E a partir disso tirar essas conclusões Então como vai ser O debate vai funcionar no estilo argumentativo linear Onde as argumentações serão defendidas No discurso de abertura E serão sustentadas até o final Através de réplicas e tréplicas Cronograma Vamos ter 20 minutos para um discurso de abertura Vamos ter 10 minutos para objeção 10 minutos para réplica E 10 minutos para tréplica Depois teremos uma parte de interrogatório Onde os debatedores vão fazer perguntas entre si E depois vamos abrir aos ouvintes Fazerem perguntas Ou seja, vai ser para ambos os lados E depois teremos um discurso de encerramento De 5 minutos Vamos lá No discurso de abertura O proponente vai ter 20 minutos Para defender sua tese Na objeção Ele vai ter 10 minutos Para produzir refutações Ao discurso de abertura Do seu oponente Na réplica O proponente vai ter 10 minutos Para defender o discurso de abertura Das objeções feitas Do seu oponente Na etapa anterior E na réplica O proponente vai ter 10 minutos Para defender a sua refutação Que foi feita E levantar outros ataques Se ele quiser também No interrogatório O proponente vai ter 1 minuto Para fazer uma pergunta Para o seu adversário E o seu adversário vai ter 3 minutos Para responder Ele vai ter 2 minutos Para replicar E o adversário vai ter 1 minuto Para redarguir E os ouvintes também No caso Eu vou colher as perguntas Na hora que eu abrir A sessão de perguntas Vocês vão deixar as perguntas Eu vou colher as perguntas E a pessoa que foi Endereçada a pergunta Ela vai ter 3 minutos Para responder Depois vai ter o discurso De encerramento Onde os proponentes Vão ter 5 minutos Para fazer um resumo Do debate E mostrar aos seus ouvintes Por que o seu adversário Não está correto E por que a tese dele está certa Entendeu? Então vamos lá Dos proponentes É proibido usar Ad hominens Ou ad lápides Ou seja, é proibido xingar Ofender, ridicularizar O seu oponente É obrigatório Que respeitem os termos Cumprindo os objetivos E é isso Então o canal Cristão Contemporâneo Deseja a todos Um bom debate Ok? Eu vou aqui Ligar o meu cronômetro E daqui a pouco Quando o Torinho Começar a falar O Torinho vai começar Então quando o Torinho Começar a falar Eu vou contabilizar O tempo Como ninguém está mostrando aqui Então eu vou compartilhar a tela Já que ninguém Está mostrando Não vai ter vídeo Então eu vou mostrar O cronômetro na tela A não ser tipo Francisco, você vai querer Compartilhar a tela? Você vai fazer slide? Não Não Vou não Se eu precisar Aí eu vou Eu te aviso Aí a gente faz a manobra Tá bom então Então como o Torinho Não vai usar a slide agora Então eu vou compartilhar Pronto Então ele não vai usar Então ele vai Eu vou deixar aqui na tela Eu vou compartilhar a tela aqui Cadê a opção de compartilhar a tela? E aí Cadê a opção de compartilhar? Pronto Vou compartilhar a tela aqui E vou começar o Hangout Torinho, assim que você começar a falar Eu inicio o cronômetro Pode ir Bem pessoal Boa noite Agradeço a todos que estão assistindo aí E também agradeço A todos aqueles que vão Assistir depois É Ao Lucas Banzoli Também Prazer te conhecer Primeiro ver se nós estamos aí Vamos dizer assim Ao vivo, né Eu Tô Aparecer Também do seu blog Torinho Oi Torinho Eu acho que Eu tô me atrapalhando aqui Iniciar o Hangout Não tá querendo Iniciar o cronômetro aqui Rapaz Oxe Por que não quer iniciar? Mas a primeira parte Foi só agradecimento mesmo Entendeu? É, nem contou Oxe Por que não quer iniciar? Nossa Olha que mico que eu tô pagando Deixa eu procurar Outro Eu vou procurar aqui Outro 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 cronômetro aqui Rapidinho Pronto É isso aqui Vou iniciar Tá bom, hein? Peraí Rapaz Não quer iniciar o Bota no relógio mesmo É, pronto Vai, bota no relógio mesmo Vai, pode começar Então, como eu tava falando Sou um apreciador aí Dos escritos do Lucas Banzoli Né, leio bastante coisa A respeito do que ele escreve E hoje tô aqui pra fazer Esse debate com ele Então Pusso Eu gostaria primeiro De falar a respeito Do que De como se interpretar A Bíblia corretamente Porque o problema Que eu vejo Na teoria Aniquilacionista É que ela interpreta A Bíblia de forma Incorreta Ela ignora Os contextos No qual cada versículo Foi Dito naquele momento Quando você vê Por exemplo Uma discussão Um debate De Jesus Cristo Contra os saduceus Os saduceus Vão perguntar A Jesus Cristo É surreição Então Jesus Cristo Jesus Cristo Fala Ora, errar Eles não conhecem Nas escrituras Não poder de Deus Por quê? O que é que acontecia Com os saduceus? Os saduceus Eles não acreditavam Na ressurreição Por que eles não acreditavam Na ressurreição? Eles não acreditavam Na ressurreição Porque eles tinham Como escrituras Inspiradas Somente O pentateuco O pentateuco Pentateuco Não fazia Nenhuma referência A ressurreição Então eles não acreditavam Em ressurreição Por quê? Porque a ressurreição Só foi revelada Lá com o profeta Daniel Em que ele fala Da ressurreição Dos vivos E dos mortos Então nós vemos aí Que existe uma revelação Progressiva Na Bíblia Em que Se você pegar Determinado texto Em determinado local Em determinado momento histórico Da revelação de Deus Na história Aquela revelação Ela pode ser Incompleta Isso que Que Cristo É a chave Hermenêutica De interpretação Bíblica Pois nós devemos Olhar para o Antigo Testamento Com um olhar Neotestamentário E não o contrário Que é o que acontece Com a teoria Aniquilacionista Exemplo Por exemplo O exemplo De Caim Caim e seus irmãos E suas irmãs Tiveram que cometer Incesto Para que a A própria Raça humana Pudesse aí Se multiplicar Isso daí é um fato Todo mundo era irmão ali Filhos do mesmo pai Adão e Eva Quem acha que era pecado Por quê? Porque a lei Só foi revelada Depois Então Adão Não sabia disso Então O conceito De alma Mortal A própria alma Ele era um conceito Vétero Testamentário Um conceito Judaico E antigo Que deve ser superado E ultrapassado Pelos conceitos Neotestamentários A respeito Do que é a alma Pega por exemplo O livro de Jó Ele Por Moisés E se passava Na época dos patriarcas Antes da lei Então o que que Jó fala Lá no capítulo 7 Versículo 9 e 10 Tal como a nuvem Se desfaz e passa Aquele que dessa sepultura Jamais tornará A subir Jó acredita Jó acredita que as pessoas Não podem ressuscitar Olha só Aquele que dessa sepultura Jamais tornará A subir Eu posso por acaso Assumir Esse conceito Cal De alma De ressurreição Como Jó Sumiu É um absurdo Se o conceito De Jó Tivesse certo O próprio Jesus Cristo Não poderia ter Ressuscitado No entanto Mais na frente Nós vemos profetas Ressuscitando Ressuscitando Uma criança Mais na frente Nós vemos Jesus Cristo Ressuscitar várias pessoas Ou seja Lázaro Desceu a sepultura E depois Tornou a subir Os conceitos Antigo testamentares Eles são Eles foram Ultrapassados Por conceitos De uma nova revelação Isso não quer dizer Que a Bíblia Se contradiz Isso quer dizer Que a Bíblia Ela é Além da palavra de Deus A história Da revelação A história Da revelação Assim como nós Por exemplo Temos a lei Temos lá O novo testamento Que foram Novas revelações Então o conceito Judaico Era O espírito Era apenas um sopro Era o vento Era O espírito Era o fôlego de vida A alma Era a própria pessoa Que era a junção Da alma Com o corpo Aliás Que era a junção Do espírito Com o corpo Essa era a crença judaica No entanto Já no antigo testamento No livro de reis Lá no capítulo 17 Quando o profeta Vai ressuscitar a criança Ele ora a Deus Pedindo o que? Que Deus Devolva a alma Da criança Olha só Como é que ele vai pedir Para Deus Devolver a alma Se a alma É a junção Do espírito Com o corpo Você nota Que já houve Uma evolução No conceito De alma E no conceito De espírito A alma Nesse caso Significa Vida Significa A vida Por quê? Porque ainda não era Um conceito Ainda Pois Mais na frente Quando os judeus Foram Para o exílio Com os persas Eles tiveram Um contato Com a primeira Observação A respeito De como era O pós-morte Para os judeus O pós-morte Era apenas Um buraco Uma sepultura O seol Onde todos os mortos Iriam para lá E pronto Acabou Acabou O homem é igual Um bicho Na teoria Aniquilacionismo O homem é igual Um bicho Não há diferença Do homem Para um cachorro O homem Não existe parte Material no homem É uma forma De ateísmo Disfarçado Em que o homem É só matéria De que a mente É resultado Apenas das ligações Químicas Não existe uma alma Que representa Essa mente Separada dela Do aniquilacionismo Então eles tiveram Contato Com o pardes O que era o pardes? O pardes era o paraíso Onde as pessoas boas Iriam Só que Esse conceito Ele ficou ainda Um pouco debilitado Por quê? Porque mesmo Para os gregos Naquele tempo Era os gregos Espécies Mas os gregos Já existiam Nesse tempo Óbvio Mesmo para os gregos Naquele tempo Os espíritos Eles eram apenas Pessoas Que não tinham Vida alguma Vamos dizer assim Eles eram Um vegetal Eles eram vivos Mas era como Se fosse um vegetal Eles não tinham Consciência nenhuma Era assim Que era o conceito Grego No início Depois Quando os judeus Eles ficaram Debaixo Grego Eles aprenderam Com os gregos Que Depois da morte Existiam Existiam Um mundo Como era Esse mundo Grego Do pós-morte O mundo Grego Do pós-morte Ele era Dividido Em Ele era Dividido Entre Era o Hades Dentro Do Hades Dentro do Hades Ele era Dividido Em três Lugares Ele era Dividido Entre O Pardes Que era O paraíso Ou jardim Chamado Também Na cultura Hebraica De seio De Abraão E Tinha O Hades O Hades Propriamente Dito Que era Chamado De Hades Aquela Parte Onde ficavam Os mortos Os espíritos Dos mortos Dentro do Hades Havia Uma fenda Ou um Abismo Chamado Tártaro O que era Esse abismo Chamado Tártaro Era o lugar Onde ficavam Os anjos Ou Qualquer Tipo De Criatura Qualquer Tipo De criatura Divina Assim Nós podemos Entender Por que Jesus Cristo Desceu ao Hades Ele desceu ao Hades E falou Os espíritos Em prisão Que espíritos Eram esses Espíritos De Homens Já Quando você Vai lá Em 2 Pedro 2 9 O que Falando Sobre Anjos Desculpa 2 Pedro 2 4 O que que diz Porque se Deus Não perdoou Aos anjos Que pecaram Mas Havendo-os Lançado No Tártaro Não é no mundo Dos mortos Veja bem É diferente No Tártaro Veja que Pedro O Novo Testamento Incorporou Do período Interbíblico Judas Judas E Pedro Citam O livro De Enoque Que é um Livro Do período Interbíblico E Enoque Mostra claramente Vamos mostrar pra vocês Mais na frente Que existia o mundo Dos mortos Onde tinha os espíritos E existia um buraco Uma fenda Que era tipo A fenda da fenda E somente o que? Anjos caídos Estrelas do céu Ou seja Próprios demônios Que estariam também Presos Também que estão presos Existem aqueles É por isso que Em Apocalipse Lá no Apocalipse 14 É falado que O que? Foi aberto As portas Do abismo É frear Que é fenda Que é a mesma coisa De tártaro E dali saíram Os garfanhotos E saíram várias Criaturas horrendas Que eram criaturas divinas Então Esse local Esse local Tártaro Ele era reservado Somente para criaturas divinas E o outro local Que era chamado De Hades Ele era Um local Que era Para os espíritos Então o que que diz Lá em 2 Pedro 2,4 Porque se Deus não perdoou Os anjos Que pecaram Mas havendo-os lançado No tártaro Os entregou Às cadeias Da escuridão Ficando reservados Para o juízo Então Nós vemos Que Lá em 1 Pedro 3,9 Aliás 3,18 Versículo 20 Diz o que? Porque também Cristo padeceu Uma vez pelos pecados Os justos pelos injustos Para levar-nos a Deus Mortificado na carne Mas vivificado no espírito Versículo 19 No qual foi Pregou Pregou Aos espíritos Em prisão Esses espíritos Em prisão Aqui Essa descida De Jesus Cristo Foi ao Hades E não ao tártaro Então esse versículo Aqui não pode Estar se referindo Aos anjos Pedro Pedro Fala Que Pedro Que Pedro Os pais Pais da igreja Voltando agora para o que os judeus acreditavam, os judeus acreditavam que os homens, o Elísios, o Pardes, o paraíso dos judeus, ficavam no mesmo lugar do Hades, sendo que ele era dividido por um abismo, que era o quê? O Tártaro. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lógico, eu sei que lembro, sei que todo mundo lembrou aqui da parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro, ela é uma parábola antiga, que surgiu no período interbíblico. Existe um papiro do começo do primeiro século, publicado pelo doutor Hugo Griezmann, da Universidade de Berlim, em que ele, quando ele divulgou esse papiro, na divulgação, estava a história do rico e do pobre. Ele não tinha nome ainda. Era a história do rico e do pobre. Nesse papiro, se ele foi escrito no começo do século I, é lógico que a história já existia antes. Isso se utilizou de uma história que já era da cultura judaica. Ele falou da parábola do rico e do Lázaro e colocou todo aquele cenário porque ele sabia que o povo acreditava naquilo. Era a parábola? Era. Mas as parábolas, elas têm a intenção de mostrar uma realidade espiritual com coisas do nosso cotidiano. A parábola não necessariamente precisa ter acontecido. Isso é verdade. Necessariamente não precisa. No entanto, nós sabemos que é sempre pego algo real para mostrar as verdades espirituais. E é lógico que Jesus Cristo se utilizou de uma história já corrente naquele tempo para falar disso. Jesus Cristo jamais iria falar de um assunto que fosse totalmente estranho àquelas pessoas. Por isso, nós vemos que em Mateus 10, 28, é dito o quê? Não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ora, mas se o homem é a própria alma, como é que pode matar o corpo e a alma ainda continuar viva? Como é que eu posso matar o corpo? O que é matar o corpo? É assassinar o cara. Mas diz o quê? Olha, ele não pode matar a sua alma, filho. Sua alma está comigo. Está ok? Então, veja bem. Então, note que o conceito neotestamentário, ele é totalmente dualista. Quando, na cultura judaica, lá no Pardes, o que era o Pardes? O Pardes era o jardim. Daí, daí, vem a palavra paridizim, que era o plural de jardins, de onde vem a nossa palavra paradisíaco. Daica, de que existia um paraíso, esperando para aqueles que tinham feito o bem. Então, vemos lá o nome dado ao Pardes, também era chamado de seio de Abraão. Por que era chamado seio de Abraão? Era chamado seio de Abraão porque remetia à imagem do homem ou da mulher que se debruçava sobre o peito de alguém para dormir. Não só dormir, mas não era dormir no sentido de ir apagar, mas no sentido de descansar. Então, por isso que é falado de sono da alma no Novo Testamento. O que era o sono da alma? Quando falava o sono da alma. O sono da alma era o descanso. Você pode ver que, em lugar algum, é falado ao ímpio que ele dormiu quando ele morria. Isso é falado aos justos. Só aos justos foi dado esse termo de dormir. Aí você pega e você vai lá. A ressurreição da filha de Jairo. E aí você tem o que lá? Ah, Jairo. Mateus, versículo 9, versículo 23 a 25. Dizendo-lhes ele estas coisas. Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo. Minha filha faleceu agora mesmo. Ou seja, morreu agora mesmo. Mas vem, põe tua mão e ela viverá. Aí no versículo 23 diz o quê? Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta. Como é que dormir é o mesmo que morrer, hein? Como é que dormir é o mesmo que morrer? Não é o mesmo que morrer. Dormir nunca foi o mesmo que morrer. Dormir é uma referência ao descanso que era dado no seio de Abraão, porque aquelas pessoas iriam descansar. Na cultura judaica, existia inclusive na história do rico e do Lázaro, em que o rico estava, o rico não, o Lázaro estava deitado do lado de Abraão, descansando. Porque imaginava-se o quê? Que os pobres, aqueles que serviam a Deus, eram pessoas que eram perseguidas, eram pessoas que tinham que trabalhar bastante, eram pessoas que lutavam contra este mundo, e aí eles iam... Parece não haver dúvidas de que o conceito neotestamentário é um conceito do alista. Nós vemos aqui também Apocalipse 14, versículo 3. Apocalipse 14, versículo 3, falam o quê? Que aqueles que morreram estão no descanso. Descanso. Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Diz que a alma dos justos estão no descanso. Descanso? Mas se eu desistir, eu não estou descansando coisa nenhuma? Mas você pode ver que combina, combina com o que Jesus Cristo falou do sono. Então, outro conceito equivocado também é o conceito de morte. O conceito de morte no Antigo Testamento era o conceito de que tudo acabava. Como diria Salomão, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Apesar de que Salomão claramente deixa nítido, público e notório, era uma referência ao que acontece debaixo do céu, porque a palavra debaixo do céu aparece trilhões de vezes. Capocalipse Arts. Gil, eu tenho quanto tempo aí? Gil, eu tenho quanto tempo aí? Você tem dois minutos. Está na tela aí. É, está na tela aí. Você tem um minuto e 45 segundos. Beleza. Beleza. O conceito era esse. No entanto, quando você vai para o Novo Testamento, você vê que o conceito muda. A morte não é mais o fim de tudo. Você vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o que ele fala no filho pródigo? Meu filho estava morto, mas reviveu. Morte é separação. É a separação do corpo e da alma. É a separação do homem de Deus. Isso é o que significa morte. Isso é o que significa morte. Se você pegar a crença judaica nos tempos de Jesus, vou ler aqui, já que Judas e Pedro, a ousadia de citar o livro de Enoque, eu também vou citá-lo para mostrar o que aquelas pessoas acreditavam. O parábola do rico Lázaro, o que aquelas pessoas acreditavam, o que eles entenderam. Quando o Pedro falou, quando Jesus Cristo desceu o Hades, o que eles entenderam? Nós vemos que era um pensamento corrente. Olha só, no capítulo 25, diz o seguinte, Dali eu fui para o meio da terra e vi um lugar feliz e fértil, o lugar que continha ramos, espalhando-se continuamente... eu errei. Torinho? O seu tempo encerrou, Torinho. Acabei esquecendo aqui, acabei... Acabou o meu tempo? Acabou o meu tempo? Sim, acabou. Ah, tá ok. Então, eu encerro por aqui na argumentação. Ok, ok. O tempo foi encerrado. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui no chat. Não, só estou ouvindo o pessoal conversando aqui. Vamos lá. Um abraço para o Giovanni Lopes, um abraço para o... Espera, deixa eu começar aqui de cima. Um abraço para o Maicon Douglas, um abraço para o Guilherme Souza, um abraço para o Giovanni Lopes, um abraço para o Matheus Carrel, um abraço para o Maicon Douglas, para o Arthur Reis, um abraço para o Jonathan Silva. Acho que ele deu atualizada, espero que ele tenha conseguido atualizar a página e nos assistir aqui. Um abraço para o Wagner Lacerda. E aí, Wagner, tudo bem? Um abraço para o Breno. E aí, Breno, beleza? Que bom que você está assistindo. Um abraço para quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? É, só isso mesmo. Ah, um abraço para o seu senhor, Tobi. Deve ser Tobias, eu não sei. Um abraço para todo mundo aí que está nos... Ah, um abraço para o José Lima. E é isso aí. Um abraço para todos. E agora, meus amigos, quem vai dar continuidade aqui é o Lucas. Então, como eu já falei para vocês, estão reclamando que 20 minutos de cada é muito cansativo. Cara, é o seguinte, um debate bom, ele tem que ser bem elucidado. Tem que ter muito tempo para falar, para argumentar e tal. Em quatro minutos, não dá para você resumir um assunto delicado. Ok? Então, vai continuar do jeito que está. Outra coisa também. Ô, Torino, o pessoal aqui pediu para você depois definir o que é alma. Teve umas três ou quatro pessoas pedindo, ó, vai, define o que é alma, o que é espírito. Então, no seu próximo discurso, na sua próxima vez, você vai lá e define a sua definição de alma, corpo e espírito. Beleza? Ok, então, vamos lá. Só explicando para vocês que o áudio do Lucas não está bom, ok? Então, eu vou pedir a compreensão de vocês, vai ser 20 minutos, senão, por favor, prestem atenção. E eu vou pedir ao Lucas para ele falar alto, claro, num bom som, mas o áudio dele não vai estar 100% bom. Ok? Lucas, ele vai compartilhar a tela, mas mesmo assim, eu vou ligar o microfone, mas ele vai compartilhar a tela, então, vocês não vão ver o cronômetro. Ok? Mas, quando estiver faltando uns 3 a 2 minutos, 1 minuto faltando, eu vou começar a falar com o Lucas e, ó, o seu tempo. Ok? Então, é isso. Lucas, você pode começar. Assim que você falar, eu vou ligar o cronômetro. Me confirma que a tela está compartilhada. Oi? Está compartilhada a tela aí? Vou ver aqui agora. Não, até agora não. Ah, sim. Agora, agora, deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora, sim, sim. Ok. Então, eu preparei já um discurso de abertura de 20 minutos e eu pretendo seguir, né? Então, não vou deixar para a minha régua só para recitar os argumentos que o Torinho levantou nessa introdução dele. Eu mostrei aqui algumas coisas que ele colocou aqui, mas uma coisa que eu achei particularmente surpresa, ele dá três partes da Bíblia para a gente, logo de cá que sim, de presente, de brinde. Ele afirmou explicitamente para o Antigo Testamento em cima do antiracionismo e disse que ressurreição não existia até Daniel, né? Presumivelmente, mortalidade da alma também não. entretanto, a mesma palavra que é usada aqui como o livro que tem na verdade da alma tem aqui o Salmo 17,15 que conta-lhe em feita a justiça, verei a sua face. Quando despertar, ficarei satisfeita e ver-te a sua cabeça. É óbvio que aqui ele não estava falando sobre despertar na cama num belo dia de manhã. Ele usa a mesma palavra hebraica que é usada por Daniel, em Daniel 12,2, para falar sobre ressurreição. O Torinho acredita que aquele texto de Daniel é uma prova explícita da ressurreição em Daniel. Então, é óbvio que essa passagem aqui de Salmos também é uma prova de que o Salmista Davi, muitos e muitos séculos antes de Daniel, já cria a ressurreição. Entretanto, a imortalidade da alma continuava sendo completamente desprezada. E outra afirmação, o Torinho não vou poder refutar tudo, embora quisesse, eu estou agora daqui para começar sobre tudo, mas vai passar aqui uma resposta bem breve a questão da ressurreição em Jó, que é o argumento que ele deu para falar que não existia, ele já não cria a insurreição, que é o argumento que ele passou aqui para falar a respeito da regulação progressiva, para falar que, ó, os antigos de Salmos ensinam, falam a cria, mas Jesus e os apóstolos não deram tudo, estava no antigo de Salmos. Então, recrutando isso, o próprio Norman Geiser, e aqui eu faço questão do Norman Geiser, por quê? Porque o Geiser é um dos apologistas e mortalistas mais usados pelos mais famosos, mais recrutados, mais denomados, inclusive, um dos mais citados e comidos pelos próprios e mortalistas. Ele é um debatedor e mortalistas, que ele tem a oportunidade atrás da alma, e ele é um teólogo com maior alcanismo. Eu peço para fechar o áudio, porque eu estou ouvindo o meu sonho é, então, quem está com o áudio aberto, por favor. E aqui no livro dele, chamado Manual Popular de Duvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ele, o próprio refuta o argumento do Torino. Ele afirma, o próprio Jó demonstrou crer em ressurreição ao declarar. Depois, revestido de meu corpo e da minha pele, em minha carne, verei a Deus. O que ele quis dizer quando disse que aquele que desceu ao pão não mais saída dele é explicado logo no versículo seguinte, que diz, nunca mais trará a sua casa. Em outras palavras, aqueles que morrem não voltam à sua vida mortal de novo. Com efeito, a ressurreição é para uma vida imortal, não para a mesma vida mortal que se tinha. Jó 14, 12, não declara que não haverá nenhuma ressurreição, mas que isso não o aconselhará enquanto existirem os céus, ou seja, até o fim dos tempos. De fato, a passagem realmente ensina a ressurreição. Jó apenas disse que se crie a escondida do túmulo, esperando até o tempo determinado em que Deus se livraria dele na ressurreição. Então, o argumento que o autorismo passou é reputado por Norman Geiger por um imortalista. Não é reputado por Batiotti, pelo Leandro Favos, por algum admitido que esse mundo vai reputado por um imortalista de alto renome. Inclusive, ele afirma que prova o contrário do que o autorismo estava argumentando. Jó cria a ressurreição. E Jó, como todo mundo sabe, é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Ou seja, desde aquela época já se cria a influição, mas a imortalidade da alma continuava sendo desacreditada misteriadamente. Então, acho que eu vou seguir os likes que eu tinha preparado para entender o holismo. A alma não é algum elemento como ele possua, com aquele fantasmino que a história que estamos acostumados a ver nos filmes de Hollywood, nos livros de Allan Kardec. ao contrário, uma vez que estou vindo com a pressurreição que a alma é alto o ser humano se formou. E no alto não se tem. Eu estive aqui no texto que na criação... Lucas, Lucas, desculpa interromper, é que você está falando muito rápido, o pessoal está reclamando. Já que o seu ódio não está bom, é para você falar alto e devagar, entendeu? Pode continuar, mas falar alto e devagar, porque como o seu ódio não está bom, o pessoal já está um pouquinho sentido aqui, entendeu? O pessoal está aqui no entender você, só que está muito rápido. falo um pouquinho mais devagar e um pouco mais alto. Eu parei seu tempo, vou retomar o seu tempo, ok? Vamos lá. Então, continuo aqui com o texto que está aqui na narração da criação humana, que diz que formou o Senhor Deus do homem e do céu da terra, que sobrou o Senhor reino, que sobrou a vida, e o homem formou o Senhor e o Senhor em vez. Então, se Deus tivesse colocado uma alma no homem, o homem teria uma alma. Já se o Senhor foi decente, eu quero ficar para cortar o alma do mundo, porque estou ouvindo uma alma nessa. Ah, desculpe. Então, se realmente se Deus informou o Senhor Deus do homem da terra e incundiu uma alma imortal dentro do corpo do homem, aí sim, seria uma escalita de carceria, seria aqui defendendo de corpo e alma a imortalidade da alma, que é o que o Senhor defende. Mas não, o que o texto fala? Que Deus não colocou nenhuma alma dentro do corpo. A Bíblia apenas diz que o ser humano se tornou uma alma vivente depois que Deus soprou o fôlego de vida em nosso derrubo. Então, nós não temos uma alma, nós somos alma. Em outras palavras, a alma no conceito bíblico é o ser humano como um todo, que é a junção do corpo com o fôlego de vida. O corpo, que é só, é apenas uma massa corpórea feita pela terra e sem vida. Ele precisa ser animado pelo fôlego da vida, pelo espírito, pela inspiração, que vem da mesma palavra o acno e o arco, para então ganhar vida. E, dessa forma, somos uma alma vivente ou simplesmente um ser vivo. É claro que a alma também tem significado secundário na Bíblia, como, por exemplo, de operação de pensamentos, mas muitos significados secundários podem contrariar o significado primário, que é o de um ser vivo que morre. Então, a gente vê que a própria ação da criança humana é inteiramente holista e não favorece em nada a imortalidade da alma. Aqui, eu trouxe vários três livros que falam explicitamente da morte da alma na Bíblia. Não se tem todos aqui, mas tem todos no livro. Eu não vou comentar nenhum dos que falam do Antigo Testamento que o próprio Dourinho afirmou, o Antigo Testamento diz isso mesmo, que é uma nova. Então, eu vou pular direto dos textos que falam de um novo testamento que vão ser dos evangelhos. Ele afirma várias vezes que a possibilidade de ela morrer a que levante de toda a sua pensinha e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já morreram os que buscavam a alma da pensinha. O que que Herói fez a fazer buscando a alma da pensinha? Brincar com a alma? Não. O alvo que ia matar a alma? Essa possibilidade existia de acordo com esse texto bíblico. Jesus disse, assim como o filho do homem não veio para ministrar, mas para ministrar e dar sua alma com o resgate que trata de muitos. O que é ensinar a sua alma? O que Jesus fala? Obviamente, a morte, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Isso aqui não é dito que é somente a morte do corpo, mas também a morte da alma. Aqui vai o outro texto que diz o que em João, eu sou o pastor excelente, o pastor excelente entrega a sua alma em benefício sobre ele. Entregar a alma é a própria vida dele, é a morte. Entregarei-me a alma em benefício de ti, é o que diz Pedro, obviamente falando da morte também. Deserra toda a alma que não escutarei esse profeta será completamente exterminada dentro do povo. Atos 323, o escurso de Pedro. Aqui claramente quando a alma é exterminada. Atos 15 e 25, aparecendo bem, o que estão de Paulo e vai a ver, homens que arriscaram as suas almas pelo novo em nosso período de si. Então, aqui arriscar a alma é obviamente colocar a própria vida em isso. Por quê? Porque a alma que iria morrer. Atos 27, 20 e 22, porque não se perder nenhuma alma no meio de voz. A gente está falando lá para o episódio que o Brasil estava perto de acusar e falar calma. Não, calma aí, mesmo que o Brasil acunde, vocês não vão perder a alma. O que ele está falando? Obviamente, de ir morrer. Aqui Paulo também fala várias vezes da morte da alma. Tiago, de Hebreus, Apocalipse, que morreu toda a alma vivente. Então, esse conceito é totalmente neocestamentário também. Ele não corrige o que o Antigo Testamento diz, ele não faz seu coletivo no Antigo Testamento. Ele simplesmente confirma aquilo que o Antigo Testamento já ensinava. Ele ensina claramente então que a morte que a alma morre, é destruída, é exterminada, é morto em espada, é devorada, é decepada, é golpeada, é assassinada, falece, entregue a morte, corre o risco de morte, sofre decomposição, vai para a cola e espira. E mesmo assim, os imortalistas ainda dizem que ela é imortal. Então, eu costumo brincar que é o imortal que mais move o mundo. Enfim, então, em resumo, existem centenas de textos bíblicos que falam explicitamente da morte da alma e nenhuma que digam que ela é imortal. Eu vou comentar sobre o Mateus 10, 28 mais tarde, é que não é o texto que fala que ela é imortal. Inclusive, a continuação diz que Deus destrói a alma e o corpo de Jesus. E, continuando aqui, Francisco, na introdução dele, poderia ter mostrado centenas de textos bíblicos dizendo que a alma é imortal da mesma forma que eu posto aqui centenas que dizem que ela mora. Ele não pode fazer isso simplesmente porque não existe nenhum. continuando aqui, a palavra alma repete, que se quer de acordo com os arcos que se quer no grego, aparece mais de 1.600 vezes na Bíblia e nunca é acompanhada pelos termos eterno ou imortal. Em contraste, há centenas de textos que dizem explicitamente que ela mora. Mesmo assim, para as mortalidades, o significado primordial de alma é um elemento imortal que Deus colocou dentro do homem e que diz que é uma mora e uma herégea e uma sonhista malvada. Enfim, Efesas 3, 19, então Deus diz claramente que todos novos animais que Deus usou. Não apenas diz que ele sucede a mesma coisa, mas diz também que tem um mesmo espírito e não tipos diferentes de espírito como se o nosso fosse uma entidade personificada e sexual e imortal e os animais não. E aqui, se você for no aberto em português, fala assim, isso foi. Mas se você for no hebraco, fala lá, ou ar, que é exatamente a palavra que significa espírito, lembrar, né? E Gênesis 7, 15, que fala que toda tarde que ali, espírito de vida, entra de dois e dois eles falaram na Arca de Noé, e mais uma vez falando que os animais têm espírito, toda carne tem espírito, roaque, divisa debaixo do céu, tudo que a terra respirará. Aqui, mais uma vez, falando que os animais têm roaque, têm espírito, aqui os seres do Noé, baixo, para quem quiser conferir, e ver que não foi inventando o morro. O que acontece, então, que os animais é o mesmo que acontece com os seres humanos nessa questão relativa à morte. quando lhe retira, aqui está falando de peixe, tá? Está falando de animais apáticos nesse peixe. Quando lhe retira no fôlego, morre e volta ao pó. Então, e quando o sótos no fôlego, eles são criados. Então, o processo que sucedeu na questão do homem que ele tem no espécie é o mesmo que ocorre com os outros animais. O espírito é o princípio ativador da vida do corpo e não uma espécie de alma mortal. E vale lembrar que os animais também são chamados de alma vivente na Bíblia inteiro. Então, em resumo, qual foi o alma e o espírito na criação e na ressurreição? Para mim, a alma é o resultado da injeção do corpo da terra, que é o ser o corpo com o corpo da vida, ou seja, o espírito. Então, não existe alma vivente sem a união entre o corpo e o espírito, ou seja, sem o espírito dando guia para o corpo. É como a água, que é a combinação de oxigênio e hidrogênio. Mas se separa os dois elementos, a água desaparece. Da mesma forma, quando o espírito se separa do corpo na morte, não há mais uma alma vivente, mas sim uma alma à morte. Então, para entender, o que acontece na morte é extremamente simples, lógico e coerente, tanto o antigo como o luxo também. Na criação, Deus forma o homem pela terra, na morte, o corpo volta pela terra e na ressurreição, Deus ressuscita o corpo de novo. Na traficação, Deus solta o fôlego de vida, o espírito, sobre o corpo, na morte, o espírito recorre para Deus, tem a felicidade que o Espírito volta para Deus, Jesus teve o espírito na morte, etc. e na ressurreição, Deus sopa novamente o espírito sobre o corpo, como diz lá, o velado do bairro dos altos textos, por exemplo. E na criação, nós nos tornamos aulas viventes, como diz lá, o texto de Gênesis, na morte, nós nos tornamos aulas mortes, na intenção, nós, consequentemente, voltamos a ser aulas viventes. Há tantos que vários textos que estão no Estado de López contou e já admitiu que o testamento ensina mesmo o relacionismo, então eu nem vou precisar argumentar nada em quando dele. O Valdir é que o nosso testamento lhe diz que é o ensino contrário, né? Há do 2, que é 4, diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo é clara, diz o Senhor, é o Senhor, você tem que ser a minha direita. E tem quantos imortalistas que o Davi está lá no céu, com a alma dele lá há muito tempo, muito legal lá no céu, aqui diz o paramente contrário, Davi não subiu ao céu. Um texto muito importante para mim, Deus 11, 9, 40, que diz, ora, todos eles que obtiveram o bom testamento do Sofé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido por um superior nosso respeito para que ele, sem nós, não foda-se aperfeiçoado. Qual é essa promessa que o autor aqui está falando, obviamente, da promessa da cidade celestial, se você for ver todo o contexto do capítulo 11, que nos sugestos seguintes. Então, ele diz que eles ainda não receberam a concretização da promessa, eles ainda não estão no céu. Isso não aconteceu ainda, isso acontece quando eles forem aperfeiçoados em conjunto com os livros na época do arrebatamento, quando a gente vai em transição do paraíso. O primeiro Timóteo 6, diz assim, fala que Deus é o único que possui, ele só, a imortalidade. Então, aqui, nós dizemos claramente que o único que possui a imortalidade é Deus. Agora, se nós possuíssemos uma alma imortal no nosso corpo, consequentemente, nós também possuiríamos a imortalidade na forma dessa alma imortal. Aqui é o texto dos salvos, que eu não preciso comentar, porque ele já falou, que eu não preciso comentar, que eu não preciso comentar, como anos 2, 7, outro texto muito curioso. Ele dá a vida eterna, Deus, os que persistirem e fazê-lo bem, buscam, glória, honra e imortalidade. E aí vem a questão, se a imortalidade é o que todo mundo já possui naturalmente, e todo mundo vai ter, porque morreu, vai ser imortal, já pergunte no céu ou no inferno, porque então, falo disso, nós temos que buscar a imortalidade. Quer dizer, se nós já somos imortais por vida da alma, ninguém precisaria buscar a imortalidade, porque seria algo que todo mundo já teria. 2 Timóteo 4, 7 a 8, falo disso, combatiu o combate, acabei a cabeça, e ele guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor destruir, me dará quando, naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, Paulo só receberia a coroa da justiça na volta de Jesus, não como se supostamente a alma dele saísse do corpo, fosse para um fantasioso estado intermediário no céu, e permaneceria lá milênios sem a salva da coroa da justiça. Hebreus 11, 13 e 16, todos eles ainda viveram pela fé, e morreram sem perceber o que haviam sido prometidos. E nós de bom, de bom, saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela joia de saída, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam ele para a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles, por quê? Porque eles estão buscando agora essa pátria celestial? Não, porque preparou-lhes uma cidade, ou seja, essa cidade está preparada para eles, de um dia eles vão entrar lá, mas eles não estão lendo, a cidade está preparada para eles. Eles estão custando uma pátria, eles não estão lá nesse momento, nessa pátria. Jesus diz em João 14, 2, 3, na casa de meu pai há muitos morados, se não fosse assim que eu que teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu pôr-lhes preparar um lugar, voltarei e eu se levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, quando entra os discípulos estariam onde Jesus está, quando a alma dele saísse do corpo, tipo, que nem filme rolandiano, coisa de um antardé, que fosse para o céu e aí desse tudo certo, não, quando Jesus voltasse e levasse ele para muitos discípulos, aí sim que eles ocuparem essa morada. Aí, mas a realidade da alma invente essa lógica completamente. Artos 25, 2,19, o texto de Agripa, o rei Agripa diz que Paulo insiste que Jesus está vivo, como assassinar. Por que Paulo precisaria insistir e provar que Jesus está vivo e supostamente todos os morados estariam vivos em algum lugar em outro mundo e em outra dimensão? Então, não teria lógica. Só porque Paulo teve que insistir que Jesus, em particular, estava vivo, por quê? Porque os outros morados não estavam vivos, estavam literalmente mortos, ou seja, sem vida, sem existência naquele momento. Segundo o Senhor, João 13, aqui é o texto que todos os teólogos comportam que o resíduo já havia morrido. E Paulo, comentando sobre ele, tem a fila. Conceda no Senhor que naquele dia, você é o dia do juízo, encontre misericórdia a parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço de infecção em étnico. Se o resíduo já estivesse no céu, que é o que ensina os imortalizas, ele já teria alcançado a misericórdia na parte de Deus. Então, naquele dia, ele vem encontrar a misericórdia na parte de Deus. Não, ele já teria encontrado. Então, ele escritou, o resíduo já encontrou a misericórdia na parte de Deus, ele já está em Cristo, já está lá no céu, tudo beleza. Não, ele fala, tomara que ele, naquele dia, venha encontrar a misericórdia na parte de Deus. Por quê? Porque não tinha estado no céu ainda, obviamente. Primeira, Coente 5, 5, entreve o que se não me assapinar para que o corpo seja destruído e se o Espírito já está roubando, quando a alma dele saísse do corpo, todo sábado está intermediado no imortalismo? Não, no dia do Senhor. Nem vou fazer que não existisse o dia do Senhor, porque qualquer teólogo sério, que o médico ele também sabe que o dia do Senhor é na volta de Jesus quando foi a ressurreição dos mortos. Só então, o Espírito teria salto. Então, os imortalistas querem que a gente pense que o Espírito desse cara estava no céu a menina e o Espírito estava salvando. Primeira, Coente 15, que 22, que tem, que a fita, perdão, que eu vou colocar o pessoal de 22, que tem a assinada de ser mortos do Espírito, comando e levando, porque amanhã não veremos. Então, o Cristo e o Martaíza afirmam que depois da morte a alma nossa já sai e vai para o céu mesmo assim e a ressurreição. Lucas, você pediu para eu te avisar, então, estou te avisando. Dois minutos, viu? Ok, eu tenho a sua defesa aqui então. Então, o Cristo e o Martaíza depois que a pessoa morre, a alma vai para o céu, vai para o intermediário e vai para o céu para o Tereza. A ressurreição para eles é simplesmente o religar entre corpo e alma. Simplesmente uma crescita de um corpo, mais nada. A pessoa já estaria no céu. Então, o que o Paulo diria que se os mortos não resistem comandos e levandos porque amanhã não veremos? Ou seja, não ouviria mais nada depois da morte. Seria melhor estar vivendo de uma forma egoísta, hedonista e tudo mais. Obviamente, porque na visão de Paulo, a vida só ocorre em função da ressurreição. nós corrigaremos a vida novamente depois quando nós ressuscitarmos e não antes disso. Porque se nós já estivéssemos no céu antes e tal, Paulo não teria nenhuma razão para dizer isso. Porque mesmo que não havesse a insurreição, nós continuaríamos do mesmo jeito, só que sem o revestimento de um corpo. Então, vai ter a pena continuar na fé mesmo sem essa questão. Segundo a Coríntios 4,14, Paulo diz, porque sabendo que ele ressuscitou o Teu Jesus e os mortos também necessitará com Jesus e nos ativetará com vocês. Então, como se haveria esse reencontro de palmas por isso? Depois da calma, seio do corpo e todos se pensaram e se reivindicaram? Não, na ressurreição. E por que que os heróis até aceitaram o supremo artigo? Porque eles sabiam que tinham que tinham o órgão mortal que ia o céu logo depois? Não, para afastar uma ressurreição superior, porque a ressurreição foi esquecida nas pegações da grande maioria brasileira e moderna. Por que ninguém mais fala isso? Por que a imortalidade foi, tomou conta e mudou todo o sistema que vigorava antes? Ela simplesmente inverteu a lógica e superfocou a doutrina da ressurreição, porque a imortalidade foi um lugar diferente. é uma pena que eu já tenho para reputar todos os textos que o professor passou, todos eles têm 3, 30, 40 páginas no livro de reputação homenêutica, explicações deleticas sobre cada uma dessas passagens. Obviamente, eu não teria que ter cada uma delas aqui, porque eu teria que apresentar a minha introdução, mas eu volto a apresentar a reputação dessas passagens na minha réptica, na minha réptica, que vai ter depois que eu for ir apresentar a parte dele. Então, eu fico por aqui e passo a palavra aqui para todos eles. Ok, ok, muito obrigado. Opa, olha o eco. Ok, muito obrigado pela participação do nosso amigo Lucas. Vamos, olha, Lucas, eu vou falar de novo para você. O pessoal gostou de você, conseguiu ouvir e tal, mas, por favor, na próxima vez, diminui um pouquinho. Você começou na marcha 5, depois voltou, foi para a marcha 4, mas ainda continuo na marcha 3. Eu vou pedir para você descer para 2 e, se possível, para 1. Entendeu? Tudo bem, mas tá bom, eu consegui ouvir do início ao fim. Só que, tipo assim, eu estou com fone de ouvido, tem gente que não está pelo fone de ouvido, entendeu? Então, pode ter uma certa complicação. Ok? E é isso. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é a hora da réplica, ou seja, cada candidato, cada proponente vai ter 10 minutos para rebater o discurso do seu adversário. Então, com a palavra, Francisco Tourinho. Ué, Tourinho sumiu, foi? Eu não estou ouvindo o que ele está, não. Deixa eu ver aqui. O som dele está desativado. Ué, a do Tourinho sumiu, foi? Pera aí. É tu que libera o meu som, pô. Hã? É tu que libera o meu som. Ué, mas aqui, eu fui apertar aqui e disse que já estava desativado. Não, é tudo bem, tudo bem, desculpe. Na proposta é o seguinte, então, você fica, você desativa o seu áudio, então, fica a sua responsabilidade, beleza? É que eu estou me atrapalhando tudo aqui, mas tudo bem. Você vai usar o slide agora? Não, ainda não. Não? Ok, então, vou lá para o pronome. Eu vou falar. Tá bom, então. Vai lá. Opa, então, vamos lá, pessoal. Respondendo primeiro aí o que é a alma. A alma é a nossa mente. Simples assim. É a nossa mente que é separada do nosso corpo. Psique. A palavra psique na Bíblia é traduzida por coração. Por quê? Porque o povo daquele tempo acreditava que a fonte das emoções estava no coração. algumas palavras associadas a sentimentos também era traduzido por intestinos. Por quê? Porque quando a pessoa fica nervosa, ela perde algumas funções intestinais. Então, acreditava que a sede da alma era no coração, que era a sede dos pensamentos, e no intestino, que era a sede dos pensamentos. A nossa mente é a nossa própria alma, que é como nós somos reconhecidos. Por exemplo, se você pegar aquele filme Se Eu Fosse Você, não sei se você já viu, que é com Glória Pires e Tony Ramos, eles trocam de mente. Quando eles trocam de mente, eles não reconhecem o outro, eles reconhecem eles mesmos no corpo de outra pessoa. Nesses filmes que você vê até de reencarnação e tudo que a pessoa volta em forma de cachorro, a pessoa consegue reconhecer porque ela sabe que a mente daquela outra pessoa está dentro de um corpo, de um cachorro. Então, nós somos reconhecidos pela nossa mente. Por isso, muitas vezes, por isso na Bíblia nós somos chamados de alma vivente. Certo? Só que é o seguinte, isso é uma interpretação cristianizada, ela não é uma interpretação judaica. Tá ok? Então, partindo disso daí, eu vou refutar já o que o Lucas falou a respeito do livro de Jó. O que Norman Gleisner faz, o Lucas, é fazer uma interpretação cristianizada do texto, não a interpretação que Jó faria. Uma prova disso é que os saduceus não acreditavam em ressurreição. se o texto, se o texto de Jó, se o texto dos textos de Moisés como um todo, falasse claramente de ressurreição como Norman Gleisner diz, os sábios seus acreditariam em ressurreição. Eles não acreditavam porque não fazia parte da cultura judaica, não fazia parte da tradição judaica. Vou te dar aqui um exemplo. A palavra Elohim, Elohim significa deuses, deuses. Deus não acredita em trindade. Pergunta para algum judeu se ele acredita em uma multiplicidade de deuses. Só porque a palavra Elohim é deuses, não. Ele vai dizer o que que deuses, lá no Novo Testamento diz, Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou deuses. Ele vai dizer que é um plural majestático. Imagem e a nossa semelhança. Torinho, Torinho, o seu ódio está começando a cortar um pouquinho, então, eu não sei se é internet, mas o seu ódio está começando a cortar um pouquinho, então, fale um pouquinho mais arrastado, um pouquinho mais devagar para o pessoal te ver, ok? Eu vou continuar seu cronômico. Está ok. Está conseguindo me ouvir agora, hein? Melhorou? Não acredito não, cara. Amor! Desconecta aí, por favor, porque estou caindo aqui. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo sem você, mas o... Torinho, você está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Pronto, pode continuar, você está aqui ainda, pode ficar tranquilo, vai lá. Ok, vamos lá. Onde foi que eu comecei a travar para poder continuar a minha explicação? Não, você está indo bem, é a sua voz que está falhando, entendeu? está falando de lovinas, quem já... Está ok, então, você pode perguntar para algum judeu se ele vai dizer isso, ele não vai, ele vai dizer que é um plural majestático. Deus é plural majestático, nossa imagem, nossa semelhança é plural majestático, quem adir por nós é plural majestático. no entanto, um cristão, quando ele já teve a revelação do Logos, teve a revelação do Logos, que foi um conceito grego, a revelação do Logos de que Jesus Cristo era Deus e depois se formou o conceito da trindade, começou-se a interpretar dessa forma. De quê? De que não, Deus lá é referência à trindade, nossa imagem, nossa semelhança é referência à trindade. Aí começou-se a dizer isso, mas é uma forma cristã de viver. Então, Norman Gleisner, ele fala da interpretação cristã, ele não fala da interpretação da época. Jó não acreditava em ressurreição, porque o ensado de Zeus não acreditava em ressurreição. Isso é um fato histórico. A história refuta a interpretação de Lucas Banzoli de dizer que o Antigo Testamento, o conceito de alma e de vida lá era igual, porque não era. Igual do Novo Testamento, porque não era. Nós vemos Jesus Cristo falando de tradições judaicas como a parábola do Rio de Lázaro, nós vemos a descida de Cristo ao Hades, nós vemos Jesus Cristo falando que pode-se matar o corpo e não pode matar a alma, independente se depois alguém pode matar teu corpo e tua alma. Ele falou que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Certo? Então, nós vemos, e tem outros textos, por exemplo, eu vou falar mais na frente aqui, mas eu vou, Lucas Banzoli colocou tantos textos que dificilmente eu vou conseguir falar de todos. Certo? Mas eu vou tentar falar de alguns aqui. eu falei também que alma é vida. Por quê? Naquele tempo, uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, e ela ficava em estado vegetativo, sem conseguir falar, sem conseguir fazer nada, ela era tida como morta, mesmo estando viva, estando viva. É por isso que fala, olha, você perdeu a mente. Esse é o significado, você perdeu a mente, perdeu todas as faculdades cognitivas, ele está morto. Por isso que eu escrevi a história para ele e falaram, olha, você aqui está dormindo. Entendeu? Está dormindo, mas a gente está morto na fila de Jairo. Certo? Então, a alma é vida, como diz Mateus 18, 19, 20. Não quer dizer que, porque alguém, como é que pode alguém perder a sua alma? Se a alma é o próprio corpo, como é que ele vai perder? Não, vou me perder todo, vou me perder todo. Existe isso daí? Não existe. Se eu falo, vou perder a minha alma, sinal que a alma é posse de alguma coisa, é sinal que eu estava de posse de alguma coisa que eu perdi. Você vai perder a sua alma. Vamos lá. Os textos antigo-testamentários, da conclusão, nenhum serve, nenhum serve, porque aquela era a interpretação judaica e não a interpretação cristã. Nenhum serve. O Antigo Testamento ali, com relação a isso daí, só serve se nós interpretarmos ele com uma visão cristã e não com uma visão judaica, que é o que o Lucas da Anzola está fazendo. Ele está interpretando o Antigo Testamento da forma como se um judeu estivesse falando. Se ele seguir assim, mesmo além de raciocínio, ele vai negar a trindade já já. É rapidinho ele vai negar a trindade, porque um judeu não acredita em trindade. Ele dá uma interpretação para cada versículo bíblico daquele dali. O judeu não acreditava em pluralidade de Deus. Você só enxerga a deidade de Cristo no Antigo Testamento porque você olha como uma interpretação cristã. E não porque estava lá, de certa forma, no que eu digo, segundo a interpretação judaica. Vamos lá. Lá no versículo 20, versículo 28 de Mateus, é da vida. Não vão perceber a alma. Vamos lá. Davi não subiu aos céus. Esse é um detalhe. A teoria da imortalidade não diz que o homem subiu ao céu. O céu é a morada de Deus. O céu é a morada final do homem. Diz que existe um estágio intermediário. Deixei isso claro na minha introdução. Mesmo assim, o Lucas Bonzoli utilizou esse versículo falando a respeito do céu. E ele afirmou várias vezes que os imortalistas acreditam que a alma vão para o céu. Não vai para o céu. A alma vai para o par, diz. O paraíso. Era assim que os judeus daquela época acreditavam. E Lucas Bonzoli, ele afirmou e concordou que o conceito grego entrou na teologia judaica. E então, ele concorda também que era assim que os judeus daquela época pensavam. Jesus era judeu. Naturalmente, ele também acreditava em vida após a morte. E nós vemos isso aí na parábola do Rígido Lázaro que ele contou uma história da parábola. Vemos também Pedro e Judas citando o livro de Enoque, que é um livro que só fala de vida após a morte. Vamos lá. Hebreus 8, 39. Concreditação da promessa. A concretização da promessa só vai vir na ressurreição. Isso é claro. O pardes não é promessa. No pardes é vala comum. Na ressurreição, nós vamos receber galardão. Na ressurreição, nós vamos receber hierarquias. Nós vamos reinar. Tem uma série de prêmios, de coisas a mais que nós vamos receber na ressurreição. Nós vemos, por exemplo, lá em Pedro 2, 9. O que que diz lá em Pedro 2, 9? Nós estamos, que os mortos estão reservados para o juiz. É um lugar reservado. É um lugar de espera. Esse é o lugar intermediário. É um lugar de espera, não um lugar final. Então, Lucas Vanzólio erra também. Ele diz que o único que possui a imortalidade é Deus. Deus é o único que possui a imortalidade em termos de qualidade. Que é o quê? Que não tem princípio, nem tem fim. Todos nós somos criação de Deus. Então, nós temos um início, mas não temos um fim. Certo? Então, essa imortalidade é diferente da de Deus, porque nós somos imortais muitas vezes em termos de espécie e também em extensão. Já Deus não, é só em espécie. É a qualidade de Deus. Nós também vamos receber essa qualidade onde? Na ressurreição. Aí sim, nós vamos ser imortais em termos de qualidade. Por enquanto, somos imortais apenas em extensão. Vamos lá. Ele fala de Romanos 2, 7. O inferno é um estado de morte. Senão, não teria sentido falar em segunda morte, por exemplo. Vamos lá. Ele fala de Paulo a respeito da esperança. Paulo fala o seguinte, em Filipenses 1, 21, ele diz, porque pra mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, quem é que vai achar que é lucro morrer pra poder deixar de existir, rapaz? Ninguém quer deixar de existir. Entendeu? Morrer é lucro. Por quê? Porque é melhor partir e estar com Cristo, que é muito melhor. é o que Paulo fala. Refunda totalmente a interpretação lá do Lucas Monzoli. Vamos lá. Atos 25, Jesus está vivo, está falando sobre a ressurreição, porque ele ressuscitou uma pessoa no Pardes ou no Hades, ela ainda está morta, porque ela está separada do corpo. Morte nesse sentido, ela continua vivendo, mas ela está morta, separada do corpo. Ou seja, pra mim, que estou aqui na Terra, ela é uma pessoa morta. Torinho, seu tempo. Entendeu? Acabou? Acabou, 10 minutos. 10 minutos, acabou. Poxa, a pena, não pude falar do restante dos textos, mas vamos lá. Vamos lá, anota aí e guarda, ok? Então, é isso aí. Ok. João, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de mandar um abraço aqui pro Robson, do Inquisição Online, um abraço aqui pro Eduardo Silva, pro Guilherme Souza, pro Medellín, um abraço, um abraço pra Paula Ferreira, um abraço pro Adek Santos, um abraço pro Desista de Viver, um abraço pro Eduardo Silva, um abraço pro Herbert, que está nos ouvindo, um abraço pro José Radaster também, que está nos ouvindo, um abraço pra quem mais, pra quem mais, pra quem mais, e é isso aí. Então, vamos lá. Vou pedir de novo pro Lucas pra ele falar um pouquinho mais devagar, porém, mais alto. À medida que você vai falando devagar, você vai falando mais alto, ok? Um abraço pro Clayton e é isso aí. Então, muito obrigado a todos por nos acompanhar, vão prestando atenção e daqui a pouco vai ser hora de perguntas, ok? Então, vamos lá. Lucas, eu vou passar a bola pra você, você vai usar slide, vai compartilhar a tela? Vou sim. Vai? Então, tá bom. Eu vou... Ok. De qualquer momento, você está compartilhado. Vou... Vai averiguar isso agora. Pronto. Tá ok. Então, assim que você começar, assim, ok. Assim que você começar, eu inicio o programa. Bom, em primeiro lugar, é muito bom saber, que eles estão online, tá? Primeiro, o áudio, eu vou... É muito bom saber que eles estão online, tá assistindo esse round-out, Porque sempre bom saber que as vacinas, psicopatas também, tem acesso à internet. Então, isso não é um debate sobre a requisição, depois a gente tem um debate sobre isso. A história, eu sou mesmo, as objeções que o outro, eu sou e o tempo, não vou falar aqui, porque eu estou aí pelas elas, mas eu vou responder a maior parte delas, de acordo com o tempo. Em primeiro lugar, ele afirmou que Jesus criou a imitidade da alma, porque os judeus, na época dele, já criaram a imitidade da alma. Isso daí é uma completa frase, não tem nenhum sentido nenhum, porque os judeus, ele acreditava na Bíblia, Jesus acreditava na Bíblia, não na questão da judaísa. Se não, Jesus poderia ser um sabiceu e não crê nem em missão, Jesus poderia ser um fariseu, sendo que ele rejeitou a tradição farisaica diversas vezes. Jesus repreendeu todos os judeus da época, justamente os judeus que ele fugiu a imitidade da alma. Então, se Jesus tivesse que crer na imitidade da alma, simplesmente, eu convido a minha voz em época, se a gente pudesse ativar o áudio com você. Desculpe, fui eu. Então, se Jesus tivesse que crer na imitidade da alma, com o simples fato, que grupos da época do seu tempo crer na imitidade da alma, Jesus já teria uma série de heresias pagãs que nem podem crer ainda mesmo. Então, a gente tem certeza que Jesus, ele cria na Sagrada Escritura, ele não aceitava aquilo que foi introduzido na crente judaica, com o meio de pós-pagãs. O futuro que a gente acredite é que o judeu tem todo o período de revelação e inspiração bíblica para o Espírito Santo, ou seja, o Gênesis e o Marquias tinham a rotina errada e que aí chegou, quando eles tiveram a diáspora judaica, o Antigo Testamento se concluiu, o creio de áspera judaica, o judeu se parece pós-pagãos, e vem esse sincretismo, padrão com o judaísmo, aí sim, a vontade de Deus foi concluída, aí sim, eles foram expostos a crer da forma certa. Quer dizer, esse pensamento é completamente refugiado, né? Obviamente, se Deus quisesse que os crenças na matéria da alma, ele teria que se ir na matéria da alma naquela crença dele, na Bíblia, da mesma forma que ele fez com a ressurreição. Em relação ao argumento de que o Maravilha está errado, não. O Maravilha não está errado. Inclusive, ele cita aqui um verso, que é um verso que eu uso no meu livro para provar a ressurreição em Jó. Primeiro que Jó fala que não tem um modelo enquanto existia o céu. Então, lembra sempre, né? Em segundo lugar, ele fala que depois ele tira o meu corpo e a minha pele, em mim é carne e verei a Deus, né? Então, como ele poderia falar que vai vir a Deus depois de consumir a pele, depois de morrer, se ele não tem a ressurreição, né? E ele fala que veria fisicamente a Deus, não em forma de um espírito em portói. Então, claro, ele já cria, assim, em verdade, em ressurreição, perdão, né? E ele não tem nada a ver com aquilo. Ele não queria a minha carne da alma, ele adotava a ressurreição, então, não tem nada de psicologia, interpretação psicológica, enfim, de forma nenhuma. Fala também que os judeus não têm a trindade, né? Isso, na verdade, os judeus messiânicos têm a trindade e eles aceitam o antigo testamento. Então, para ele, o antigo testamento aceita a trindade, né? Porque alguns judeus não adotam a trindade, que significa que o antigo testamento não favorece essa doutrina, mas eu não vou discutir a trindade aqui, porque não é o foco. Ele diz que a aula é o seu meio, sim, já falei, em sentido secundário, a aula era, não apenas realmente, mas tem vários significados secundários também. inclusive, o Samuel Batioti, o livro dele chamado Imateridade e Vissurreição, ele é sacou um lebraico, né? Eu vou deixar os links na descrição para quem estiver vendo esse debate pelo meu canal, onde ele troca um lebraico por vários passagens do livro que é principal dos rins e do coração e de várias outras partes do corpo humano que são tomadas de forma alegórica, de forma figurada em sentido secundário, como sendo séries de pensamentos, de sensações, de sentimentos, muitas e muitas passagens, não dá tempo de ler todas elas aqui, mas inclusive falando do fígado, né? Quem iria pensar que o fígado, então, é um ser imortal que sai do corpo depois da morte que vai pro céu? Não, obviamente que não. A mentalidade do judeu não tinha a ver com isso, apesar de eles terem, sim, nesse sentido secundário, a aula pode, sim, se referir à mente. Mas, como diz lá, Salmo 146, quase na morte os pensamentos perecem, né? Então, não é que os judeus pensem que na morte os pensamentos são levados a outra dimensão para continuar existindo. Não, a morte os pensamentos perecem, eles não permanecem a existir. Acho que é uma boa hora para falar um pouco sobre a parábola do livro de Lázaro. Obviamente, uma parábola não deve ser levada literalmente em conta, ela tem uma finalidade, uma lição oral, por fim, mas não meios literais. Aquilo que está sendo dito no meio da parábola não é literal, de modo nenhum. Inclusive, eu acho que no meu livro, eu anoto uma série de observações deveriam ter acontecido caso a gente fosse literalizar essa parábola, né? Por exemplo, espírito sente sede, porque o rico pede para que a língua dele seja molhada, né? Então, eu pergunto para o Torino se ele crê que espírito sente sede, né? Eu também pergunto para ele se ele crê que salvos e perdidas estão um do lado do outro, no ar, conversando um com o outro, batendo um papo super bacana, super legal, silêncio está na parábola. Então, eu pergunto a ele se os espíritos têm língua, porque na parábola o rico ele tem uma língua, como o dito deixa ali, bem claro, né? Enfim, várias outras observações que eu faço aqui, eu pergunto se é possível ficar conversando naturalmente quando está na parábola e pode estar se queimando em meio a chama de um fogo verdadeiro e literal, porque na parábola vem passando queimada e você conversando uma boa, tudo tranquilo, tudo na paz, né? Então, a gente vê claramente que isso aqui é alegoria e tem um significado espiritual, sentido moral, que é exatamente aquilo que foi explana em todo, são 30 partes aqui de Jesus, não tem a mínima condição de explanar aqui tudo completamente, mas tem todo o seu significado moral, que é se que quiser se for, tem tudo aqui detalhadamente. E se for pegar a parábola como literal, então a gente vai se crer que árvores falam literalmente, porque em Gênesis tem um direito, existem parábolas onde uma árvore conversa com a outra e nem por isso eu vou sair ensinando uma teologia onde árvores falam, conversam, batem um papo super bacana, super legal, né? Eu não vou crer que uma árvore fala simplesmente porque uma árvore fala numa parábola. eu não vou crer que pessoas mortas falam simplesmente porque elas falam não vou parábola. Parábola é parábola, ponto. Em relação ao texto do cartil está com Cristo, eu tenho 30 páginas de exerência dentro desse texto que prova de forma mais cadastro possível que eu tenho exatamente o contrário que ele desafio. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Faltando ainda. Você tem 3 minutos. 30 minutos? Ótimo. Eu vou falar tudo. 3 minutos. Então, sobre esse texto não vai dar para falar entre as muitas ideias inteiras. Resumidamente, primeiro lugar que você precisa observar. Ao Paulo fala sobre o cartil está com Cristo, por que ele vai estar com Cristo imediatamente? Porque não existe tempo entre a morte e a ressurreição na perspectiva de quem já morreu. Não existe tempo. Se você for essa padeira de Deus vai ficar com a minha frente. O tempo passa para ela? Não. Ela não tem sensação de passar de tempo. Por quê? Porque é um ser não vivo. Você que não existe, que não está em existência, não consegue ter sensação de passar de tempo. Ou seja, a perspectiva de uma pessoa que morre, ela morreu em um pato e um piscar de olhos e um estalar de dedos ressuscitou. Está lá na volta de Jesus. Está lá na vida eterna já. Então, para ela, estar com Cristo é sim, a alma que ocorre imediatamente depois da morte. Porém, na ressurreição. Por quê? Porque não existe intervalo de tempo, passagem de tempo entre a morte e a ressurreição. Inclusive, eu vou ver se eu encontro aqui com uma situação muito boa. Qualquer quanto eu tenho tempo, na minha arte, eu vou fazer questão de fazer esse texto. Mas, assim como eu tenho tempo, eu gostaria de explicar essa parte aqui. O pastor americano, Ernst Fernandes, ele comenta, a morte sucedida imediatamente pelo juízo. Não há reato entre os dois eventos. Ao deixarmos essa vida, fomos transportados ao tribunal de Cristo e a sua presença imediata. Deixando no tempo que entramos em uma esfera atemporal, chamada também eternidade. Não há estado intermediário entre a morte e a ressurreição ou entre a morte e o juízo. Então, a volta no estado intermediário, que forveu o terreno fértil para surgimento de volta na escola do purgatório e da interpretação dos santos que não possuem qualquer escola do suficiente vivo. Não devemos esperar que a morrer chegamos e levá-los sobre o abrão para eles esperavam a ressurreição e a ressurreição. Para quem está vivo no mundo hoje, pode parecer que esse dia tem um futuro remoto. Para quem deixa o mundo hoje, é como se esse dia chegasse imediatamente. Não há intervado. É como se entrássemos numa máquina do tempo e fôssemos arremessados ao futuro distante. Lá chegando, não apenas nos encontraremos no Senhor nos vales, mortos, como também encontraremos todos os eleitos de Deus e todas as eras que morrerem em Cristo e quem vai chegar primeiro. Ele inclusive diz que os amigos que gavijamos aqui até serão os menos que nos receberão para virar com o eterno. Na verdade, nos recepcionaremos um dos outros para chegaremos todos juntos. A ordem de partida, mas não a ordem de chegada. Vivemos confinados com esse espaço, assistimos a partida de cada pessoa que dentro dessa vida, mas na eternidade não haverá ordem de chegada. Todos compareceremos o texto diante do trono de Deus concorrentemente. O próprio Martinho lidera o reprodutor para a necessidade que eu tenho várias situações para ele falar o seguinte, ele aguarda a sua filha que eu posso citar depois, ele comentou sobre esse texto repetidamente, ressuscitaremos um dia sem conseguir compreender como morremos e qual passamos para nós. Ou seja, é o instalar de Deus. Não tem nada de mortalizar o que você tem. Seu tempo, acabou. Vamos lá, deixa eu reiniciar aqui. Torinho, cadê tu? Tu tá aí? Opa, voltei. Tô eu aí. Pronto, dez minutos pra tu, segunda rodada, valendo. Vamos lá, só lembrando ao Lucas, que os saduceus também eram mortalistas e foram rejeitados também pelo Jesus Cristo da mesma forma. O que Jesus Cristo rejeitou foi a tradição que era errada. Jesus Cristo diz taxativamente que a pessoa que morreu ela simplesmente deixe de viver. Pelo contrário, pelo contrário, ele diz que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Está escrito lá, Mateus 10, 28. Vamos lá, sincretismo pagão. A palavra Logos, você sabe muito, você sabe que a palavra Logos ela foi criada na Grécia, né? Por um cara chamado Heráclito de Éfeso. Que disse que o Logos era o imortal, o imutável, e o absoluto. João toma, João, o apóstolo, me emprestado esse termo Logos e aplica ele a Jesus Cristo. Ora, agora eu vou dizer só porque esse termo é grego, eu não posso aplicar ele a Jesus Cristo? Óbvio que não. Não é porque uma coisa surgiu lá no paganismo que aquela coisa não seja também, não possa ser aproveitada dentro da nossa realidade desde que ela seja uma verdade que seja coerente com o nosso ensinamento. Está ok? Por exemplo, quando Paulo fala do Deus desconhecido, aquele Deus desconhecido ele existia. Ele não era um Deus que existia de jeito nenhum. Eu recomendo a você ler um livro chamado o Fator Melquisedeque que mostra como Deus se revelou a diversas culturas. E aquele Deus desconhecido ali era o nome dele, Deus desconhecido. E Paulo diz que aquele Deus desconhecido era Javé, era o Deus de Israel. Então, não há nada esse negócio de dizer que o sincretismo... Ah, porque agora foi um sincretismo porque o judeu pegou emprestado do conceito de morte dos gregos, agora isso aí está automaticamente errado. Não, de forma alguma. Não se fosse assim, Jesus Cristo não ia ser Deus nem ia ser o Logos. Paulo, por exemplo, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso daí é uma fala de Menandro, um autor grego. ou seja, a fala de Menandro está na Bíblia. Está em uma parte inspirada, inspirada a fala de Menandro. Você está entendendo? Então, não quer dizer porque um conceito surgiu lá fora que o conceito é errado quando foi trazido. Só porque os judeus rejeitaram esse conceito lá do começo, não. E eu falei outra coisa a respeito de Jó. Eu não falei que Gáser estava errado. Taxativamente errado. Eu falei que essa era uma interpretação cristã para o versículo. Assim como nós interpretamos Elohim como Deus, isso como pluralidade, mas um judeu jamais interpreta assim. Um judeu ele ia interpretar que o Deus é plural majestático. Assim como como Jó naquele tempo ele falou que dali sem a intenção de pensar que estava representando. Jó pode até ter falado. Jó pode até ter falado. Porque a revelação antiga era sempre para dar um lapso da nova. Sempre para dar um lapso da nova. No entanto, nenhum judeu daquela época pensaria isso. Nenhum. Prova disso que o Estado seu não acreditava em ressurreição. Se fosse um texto claro, o Estado seu acreditaria em ressurreição. Algo que não aconteceu. Vamos lá. Nenhuma parábola é literal, Lucas. Nenhuma. A verdade é que se é parábola ou é verdade não faz a mínima diferença do que eu estou querendo dizer. Entendeu? Porque as parábolas são usadas como símbolos de realidade espiritual. Entendeu? Então, na verdade pouca diferença faz se usamos esse termo ou outro. Entendeu? não haveríamos de dizer, por exemplo, do que as palavras de Jesus revertidas na forma de palavra são reflexos menos reais das realidades espirituais do que aquelas que nos afirmação são feitas sem o tal simbolismo. Jesus Cristo toda vez que ele fala de parábola em parábolas ele fala de realidades reais. As parábolas, por exemplo, podem ter coisas absurdas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo diz que o filho pediu herança antes que ele vai morrer. Isso não existe. Por exemplo, nós dizemos, por exemplo, que o administrador infiel foi alonjeado. Como é que você alonjear um cara que é infiel? Entendeu? Então, as parábolas elas têm desencontros, mas isso não faz com que elas sejam menos reais. Todas as parábolas são baseadas em conceitos reais. Conceitos reais. Todas as parábolas são baseadas nisso. Estão me ouvindo aí? Todas as parábolas elas são baseadas em conceitos reais. Está ok? Está ok. Mas aí o que o Lucas está dizendo? Que só somente a parábola do rico e do Lázaro é que não é. Não, essa aí não é não. Todas são, mas essa aí não é não. Isso aí é o que nós chamamos na filosofia de falácia do táxi. Mas aquela como sagrada o meu conceito tchau. Não quero essa aí não. Vou escolher outra. Está ok? Então não existe todas as parábolas. Veja bem. Todas as parábolas são parábolas de Jesus Cristo baseadas em situações reais. Agora, com parábolas elas não precisam ser coerentes. Vamos lá. Sobre a questão da sensação de tempo. É óbvio. O tempo só existe nesse mundo aqui. Você passou por outro tempo para outro mundo ela é a temporalidade. temporalidade. Lá é a temporalidade. Você mesmo falou que é outra dimensão. Então os mortos lá eles não vão ter realmente mortos que eu digo no sentido de estar separado do corpo. Não mortos para nós aqui na terra, né? Eles não têm nenhuma sensação de passar o tempo lá. Eles vão realmente descansar como era a cultura judaica daquele tempo. Vou aproveitar agora aqui para poder falar mais alguma coisa sobre os outros lá. Por exemplo, lá em Coríntios 5,5 morreu no estado de separação. Uma alma no mundo dos mortos eles ainda estão mortos. Já falei isso daí. Paulo está falando aos gregos. Esses gregos aí eram os gregos que abraçavam a filosofia histórica que era mortalista. Paulo está falando justamente o contrário. Tá ok? Sobre o que que Paulo fala em 2 Coríntios 5,10 ele diz porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Como já falei nós somos o que está dentro de nós. A alma faz a mente faz o corpo faz nós fazemos as coisas por meio do corpo como Paulo bem falou aqui. que parece aí que vou colocar aqui agora o texto de nota uma melhorada Júlio 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 eu vou querer compartilhar minha tela. Oi? Ok tudo bem eu vou parar aqui mas o cronômetro vai continuar 2 minutos e 50 Não é tudo bem já estou já vai lá compartilhar a tela Estou conseguindo aí? Está compartilhada? Hum Espera aí Até agora agora sim apareceu Então vamos lá Isso daqui gente era a crença de Jesus Ok? Olha só o que diz aqui Dali eu passei depois para um outro lugar terrível onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante esplandecente no meio do qual havia uma divisão Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo em profundo era a sua tecida mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir nem pude perceber sua origem então exclamei Quão terrível é esse lugar e quão difícil explorá-lo Uriel um dos santos anjos que estava comigo respondeu disse Enoque porque ele está alarmado e maravilhado com esse lugar terrível com esse terrível lugar à vista desse lugar de sofrimento isto disse ele é a prisão dos anjos e aqui eles serão mantidos para sempre olha só aqui ele estava no Hades aí ele passa por uma fenda por um abismo onde estava a prisão dos anjos aí ele diz o que? capítulo 22 dali eu me dirigi para outro lugar onde vi a oeste uma grande elevada da montanha uma forte rocha e quatro lugares deleitosos internamente ele era profundo amplo e muito político tão político como se tivesse sido o Roll and Roll ele era profundo e escuro à vista um dos santos anjos que estavam comigo respondeu e disse estes são os lugares deleitosos onde os espíritos as almas dos mortos serão reunidos para eles ele foi formado aqui e serão reunidos todas as almas dos filhos dos homens olha só como tem a divisão inclusive aqui aí você vê qual era a tradição judaica e o que foi o que foi com os judeus daquela época as pessoas daquela época entenderam quando Jesus Cristo falou da parábola do Rico do Lázaro só lembrando que essa parábola já existia na cultura judaica já existia no Papo do Piro já do começo do primeiro século aliás divulgado no começo do primeiro século aliás do primeiro século entendeu então totalmente na minha opinião totalmente refutada essa questão da parábola do Rico do Lázaro com o Lucas Banzoli e mostrei mais uma vez que a tradição que Lucas Banzoli que agora negou tudo ele negou como as pessoas daquela época entendiam ele tá negando sempre isso daí ele tá interpretando de forma como se os judeus daquele tempo pensassem igual lá nos Gênesis beleza pura deu pra ouvir o som aí foi bora lá ok acabou o tempo Torinho foi você que desativou o seu áudio foi ou desativou sozinho acho que foi você né deve ter sido você ok deixa eu ver se chegou mais alguém novo aqui acho que não pessoal que tá aqui acho que eu já mandei um abraço pra todo mundo mandei um abraço pra todo mundo ok Lucas é o seguinte você vai você vai usar de fato algum conteúdo no na sua tela porque tipo assim se você ficar pegando um texto e colocando na tela nem todo mundo não vai não vai poder ouvir porque o texto é muito pequeno e às vezes pelo celular pelo computador vai ficar difícil de você ver então eu vou deixar o cronômetro aqui a não ser que você tenha um slide powerpoint pra trazer você tem tem slide e tem um escrito mas eu vou colocar mais um texto e aí vai dar pra ler não mas é texto ou é slide porque se for texto você deixa pro pessoal ler seu livro depois entendeu se eu colocar zoom aqui dá pra ler perfeitamente mas é que tá nem todo mundo vai ter o processo porque às vezes a definição da tela não tá em HD entendeu então eu falo o seguinte você deixa o seu livro pra indicar pro pessoal você deixa na descrição depois e aí você fala com o pessoal pro pessoal ler seu livro deixar o seu site lá pesquisar pra ficar melhor porque se for assim eu acho melhor eu colocar o cronômetro na tela entendeu ok a parte dos versículos eu acho importante pegar aqui a visão online só pra mostrar as referências curtinho você pode fazer a citação entendeu tá em tal versículo tal capítulo aqui você vai lá e narra entendeu é só pra questão de visual entendeu então bora lá vou começar o seu tempo aqui e pode jogar duro bom de tudo aquilo que eu ouvi até agora eu não queria argumentar a única prova de aula dentro do livro genópolis que é o apóstolo que justamente o político não está inserido no seu ouvido agora se a questão é debater com base livre apóstolo pra ver quem tem a verdade do seu lado então eu também tenho os apóstolos no lado também a função de um exército então isso também está tudo tudo então o reino dele aparecer o álbum pode desativar o álbum então o reino dele aparecerá através de toda essa criação então o satanás não vai resistirá e a certeza vai tirar com ele é pedido a função de Moisés o mesmo livro diz ainda que os gentios que eram salvos a posição de dar proécta serão exterminados apocalipse de Elias que se foi de Cristo arrequilado e que na nova criação de Deus não resistirá mais nenhum demônio apocalipse de Pedro diz que nem todas as álbuns da imortalidade vão dar outra destruição eterna que ela se dissolverá em nada e que será destruição e a morte então a gente tem dados dos álbuns apócritas que ensinam explicitamente o aniquilacionismo e nem por isso eu vou usar um argumento falacioso porque essas obras daicas falassem que eram aniquilacionistas então consequentemente o aniquilacionismo é verdadeiro e Jesus vinha assim etc e tal agora em relação aos argumentos que ele passou com o primeiro ele disse que o saposteus não tem ressurreição porque isso não vai fazer a cultura judaica não porque autoritativo para eles era apenas um pentateu um pentateu como um ex-bispo em relação à ressurreição mas os fariseus que já criem todo o antigo testamento eles criam ressurreição inclusive Lucas fala em Atos isso claramente que os fariseus criam ressurreição porque eles avançavam o antigo testamento inteiro então essa questão de que o saposteus não criam ressurreição então por isso Jesus não podia ter também não tem nada a ver com a realidade ele falou também daquele texto que Pedro diz que são reservados para o juízo como se isso estivesse fazendo uma missão ao estado intermediável isso está em cima da Pedro para os dois versos 9 eu vou ler o texto que ele não leu assim sabe o Senhor levar a citação os piedosos de reservar os rejuntos para o dia do juízo para serem castigados então veja que aqui está falando os índios se os índios já estão no inferno eles já estariam sendo castigados nesse momento o que o texto quer dizer então que os índios já estão sendo castigados ou então já estão sendo e vão ser mais ainda mas não eles estão reservados hoje na sepultura evidentemente para o dia do juízo quando eles estão ressuscitados e então serão castigados o texto não está falando de um sofrimento presente está falando de um sofrimento futuro ele também se fosse 1.45 10 para falar do juízo já tem que esse juízo não tem nada a ver com o vírus com as mortes nem o estado intermediário segundo Timóteo capítulo 4 versos 1 Paulo é muito claro em que quando ocorre esse juízo apresenta de Deus Jesus que há de julgar os vírus e os mortos por sua manifestação e por seu reino eu os votos em mente ele fala que Jesus ainda há de julgar os vírus e os mortos por sua manifestação e por seu reino na sua volta então os mortos não foram julgados ainda então aquele texto que ele citou de segunda polícia não se aplica a nenhum estado intermediário não importa se é o céu do estado intermediário que eles inventaram o céu o ar uma antestal do céu ou qualquer coisa que seja não existe isso os mortos não foram julgados ainda como ele já pode estar em qualquer lugar o ar do céu o inferno na polpórdia na polpórdia no céu em qualquer lugar que você inventar a ponta ali em qualquer lugar sempre ainda não foram julgados como Deus vai colocar alguém no lugar sem ser julgado do inferno primeiro a polícia 15 o texto deixa bem claro que a ressurreição é absolutamente fundamental para o cristianismo inclusive diz ora se você pede que Cristo ressuscitou entre os mortos como alguns como alguns dizem que os mortos não ressuscitam senão a ressurreição Cristo ressuscitou logo a nossa apegação e também a nossa fé ele diz que se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é o fato que ele pediu aqui e também nesse caso também os que dormirem em Cristo pereceram ou estão perdidos de outras citações se esperamos em Cristo só na nossa vida somos mais miseráveis de todos os homens então para Paulo se não existe ressurreição os mortos pereceram já era acabou para eles não tem essa coisa de que estão fios no ar vão continuar no ar para sempre não sem ressurreição acabou não tem o ar inclusive no verso 32 que eu li na minha introdução que não corresponde até agora Paulo diz que se como o homem que eu batia nessas portas verdes que eu aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam se não ressuscitam como o homem do vedão como o veremos porque ele diria isso se a gente estaria no céu do mesmo jeito se não houvesse a insurreição estaria no céu só que sem o corpo e nessa parábola do outro lado eu não falei que essa única parábola que tem que ser interpretada rigoricamente qualquer um que eu ligo dizer que todas as outras parábolas também são alegorias não são coisas nele de ser levadas literalmente inclusive Jesus falou em algumas parábolas deixa eu ver se eu acho aqui exatamente sobre um homem severo que sempre onde não semeaste e a junta onde não espalhaste se você vai nessa parábola no capítulo 25 está falando de Deus Deus é um homem severo que sempre onde não semeou e a junta onde não espalhou Deus é íntimo não porque essa parábola é apenas uma alegoria outra parábola é Lucas 12 o outro Deus é descrito como um homem malcomia um homem despeitado isso aqui obviamente também não tem sentido Lucas 16 hoje os filhos são os filhos deste mundo são mais astutos do fato entre si do que os filhos da luz será que Deus estava realmente incentivando a administração desonesta nesse caso não porque a parábola é uma alegoria eu vou voltar novamente àquele caso que não foi explicado as árvores conversando entre si será que significa que as árvores falam o fato não porque é uma alegoria a parábola é uma alegoria que tem o fundo espiritual que me traz ou seja uma lição moral que é distraída do céu dela qual a lição moral da parábola de que lado basta no final dela saber que se os mortos se vocês não acreditam em uma ideia dos profetas não acreditariam nem se um morto respeitaria os mortos ou seja a lição da parábola não tinha nada a ver com uma ideia de algo e mesmo que se argumentam se a parábola de Deus tinha desse jeito e Jesus contou a parábola assim Jesus não estava contando essa parábola para o povão para a multidão ele estava contando para os seus discípulos que por sua vez eram perfeitamente bem doutrinados inclusive eu falei de que eu ia explicar de passar uma igreja um pouco mais completa sobre a questão do partido da Cristo o texto é paralelo de 1ª 35 1 a 8 e sabemos que essa nossa casa terrestre deste tabernáculo se eles fizer o que Paulo está falando está falando deste corpo se esse corpo se eles fizeram eu queria saber se esse corpo morrer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterno o céu o que é esse edifício é o próprio corpo celestial da destruição por isso também gememos e os estrelos ser revestidos a nossa aplicação que é do céu ainda fala que é no céu é do céu para o nosso corpo é o corpo celestial se o Paulo estivesse falando sobre o índio do céu ele estaria falando no céu e não do céu e ele continua se for a vida todos esses estrelos não foram achados nus ou seja nós não estaremos lá quando isso se possibilitasse nós não estaremos nus sem o revestimento de um corpo como os imortalizos da fila não nós estaremos com o corpo um corpo unificado e ele continua porque também nós que estamos neste tabernáculo também gememos carregados não porque queremos ser despidos ou seja não porque ele queira viver de uma forma imaterial importória mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida vai lá em 1 Coríntios capítulo 15 esse secretário você vai ter falta quando é o mortal absorvido pela vida falta na ressurreição que ocorre na volta de Jesus segundo 1 Coríntios 15 verso 22 e 23 falta tudo de uma coisa que ocorre na ressurreição não necessário ter a ressurreição aí ele continua para quem foi Deus faltou bem Deus o Senhor do Espírito por isso desejamos sempre de bom ano sabendo que conquistamos o corpo que temos ausente o Senhor porque temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor então capalo deixar este corpo não significa habitar com uma fantasmita em portfólio em um estado intermediário no lugar não deixar este corpo é para ser revestido de um corpo superior um corpo glorioso na ressurreição ou nesse momento aí assim a gente vai estar com Cristo então por que passa a ideia de algo imediato justamente porque não existe tempo entre a morte e a ressurreição não porque a nossa alma vai estar em uma outra dimensão e ali o tempo é diferente não justamente porque a gente está morto e a gente está morta não existe passagem de tempo para a alma que está morta eu não sei quanto tempo eu tenho ali mas eu quero fazer mais algumas observações ele falou por exemplo você tem um minuto e meio ele falou por exemplo na introdução dele que os pais da igreja iriam na imortalidade da alma pelo menos até a justiça foi isso que eu entendi bem foi isso que ele afirmou eu tenho aqui alguns textos selecionados no meu livro sobre o tema que tem mais de 200 páginas tem aproximadamente umas 200 citações falta de que eu vou ler todas as 200 citações aqui mas algumas citações que eu posso fazer aqui brevemente que os times de aula se você se preparar com supostos cristãos que negam a ressurreição dos mortos que os temem antes e no ato de morrer a sua alunação elevada ao céu não os considerem cristãos ele também afirma tratado sobre a ressurreição se ela participa da vida é porque Deus quer que ela viva portando a vida já fora um dia deixará de participar quando Deus quiser que ela não viva chegando o momento em que ela tem que deixar de existir o espírito que é ficante se afasta dela e a alma deixa de resistir até óbvio não tem nem férias se tratava com alcoólico quando você se depuser da mortalidade de resistir e continuidade na ressurreição verá para Deus de maneira digna com efeito Deus ressuscitará a tua carne mortal juntamente com a tua alma não tem nem a sua carne que se revisa então tornado imortal porque nós gostamos ainda verá-se o imortal contanto que agora que ela fez ele só na ressurreição é que nós veremos a Deus aqui tem mais uma várias situações passeando com os fotos gregos e aquilo com efeito do mesmo modo como não existindo antes de nascer eu ignorava o que eu era e só se existia na família que era carnal só terminei essa situação aqui rapidinho mas uma vez assim do meu que antes não existia acreditei em Deus para o nascimento assim também eu que eu tive que a morte deixarei de ser de outra vez desapareceu e depois novamente voltarei a ser com alguém do antiracílio e partilou assim então está tirando existe uma sensação de existência que a morte do antiracílio então vamos depois eu volto para considerar outras coisas que é assim Ok, ok Beleza então Torinho agora foi o seguinte o pessoal está falando aqui para diminuir o tempo da próxima rodada e tal está tudo bem beleza essa vai ser a última rodada vai ser sete minutos para cada aí depois vai ter a rodada das perguntas e depois vai ter a rodada das perguntas do público ok então sete minutos Torinho pode ir a bola agora é sua vez vamos lá Lucas disse que minha única interpretação como fonte foi um livro apógrafo poxa ciclos bíblicos ele viu aí entendeu coisas que até agora ele nem comentou por incrível que pareça inclusive lá falei de Pedro falei do da palavra do rei do Lázaro e falei de Mateus 10 28 por que eu usei o livro apócrifo de Enoque porque o próprio Pedro usou o livro de Enoque como base o livro de Enoque como base João o apóstolo usou o livro de Enoque como base lá no Apocalipse por isso que eu citei porque era um livro que era tido como autoestima entre os apóstolos era um livro que você via que fazia parte realmente da cultura judaica daquela época inclusive dos apóstolos porque senão eles não tinham citado esse livro certo e outra coisa os livros apóstolos não são inspirados mas eles servem de uma coisa chamada loca propândia para nos mostrar como o homem daquele tempo pensava e isso nos ajuda a interpretar a Bíblia sabendo como o que foi do que aqueles homens entenderam ao ouvir determinadas palavras sobre a ressurreição ele choveu no molhado ele absolutamente repetiu as mesmas palavras que eu estou dizendo que eu não disse sobre 2 Pedro 2,9 olha só o que ele diz assim sabe o Senhor livrar a tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados ele diz aqui que os injustos que se reservar os injustos é só para o dia que significa dizer que é o dia do juízo um castigo no dia do juízo mas olha só o que diz 2 Pedro 2,4 5 versículos antes ali 5 versículos antes olha só porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram aos anjos mas havendo-os lançado no tártaro os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo onde é que estavam esses anjos aqui Bonsoli onde é que estavam esses anjos aqui reservados para o juízo nas cadeias lá que Judas falou que você mesmo afirma no seu livro que estão lá na cadeia como é que você vai interpretar o versículo 4 de um jeito e o versículo 9 com as mesmas palavras você usa um contexto uma interpretação totalmente diferente isso daí vai contra qualquer tipo de regra de armenêutica que você possa encontrar por aí entendeu nenhum teólogo de respeito iria realmente interpretar dessa forma como você interpretou de forma arbitrária o versículo de 2 Pedro 2,9 que mostra que os mortos estão na mesma situação que os anjos na mesma situação que os anjos estão presos lá nas cadeias tá ok sobre Paulo falando a respeito da ressurreição o que acontece é o seguinte os maiores inimigos do cristianismo no primeiro século foram os estoicos os estoicos não acreditavam na imortalidade da alma e não acreditavam na ressurreição então Paulo pra poder falar com esses homens ele apelava que a vida após a morte deveria existir porque Cristo ressuscitou e por isso ele falava da ressurreição tá ok não quer dizer que ele negou a imortalidade da alma nesse estado intermediário não era a estratégia de Paulo que ele utilizou pra falar pra um público específico então vamos lá é sobre a parada do rico do Lázaro as parábolas elas são usadas como símbolos de realidades espirituais realidades todas as parábolas outra coisa eu falei todas as parábolas eu falei todas as parábolas elas não precisam ser coerentes mas todas elas tratam de uma realidade espiritual todas as parábolas tratam de uma realidade espiritual e você negou que a parábola do rico do Lázaro trata de uma realidade espiritual você está dizendo que ela tem uma realidade apenas moral e não espiritual ok? Jesus Cristo fala porque o meu reino é tal coisa porque o meu reino meu pai ele sempre fala de uma realidade espiritual sempre e quando ele fala da parábola do rico do Lázaro não é diferente ele fala de uma realidade espiritual inclusive de uma história que gera da pertencia a cultura daquele lugar Justino você fala sobre Justino Justino nega a chegada do homem ao céu eu também a doutrina da imortalidade da alma não prega que o homem vai direto para o céu ficar com Deus não é o último estado dele é um estado intermediário você mesmo falou isso daí você mesmo está se refutando sobre Teófilo eu nunca disse também que nós veríamos a Deus nunca disse que nós veríamos a Deus nós estamos num estado intermediário não é um estado de final quanto tempo eu tenho aí deixa eu ver muito bom 1 minuto e 50 vamos lá deixa eu passar o seu tempo está passando Votorino você ficou em silêncio pode ficar tranquilo eu falo de Pedro lá de 1º 4 e 6 que fala que Jesus trego aos mortos vamos lá sobre as duas citações dos pais da igreja olha só o que diz aqui olha só qual era o conceito de dormir de dormir na época 130 d.C Jesus Cristo responde sim ou seja o autor da carta de Pedro 130 d.C já sabia que dormir era um estado de descanso ou um estado de morte separado fora não um estado de natividade porque ele acreditava na descida do Hades ele acreditava na descida do Hades espiritual portanto acreditava numa alma que sobrevive depois da morte beleza acabou ok 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 Lucas você também vai ter igualmente os 7 minutos já pode começar acreditava para o que ele está errado isso está só um quanto tempo ainda está só aqui aconteceu alguma coisa eu fiquei um variado aqui e aí fechava bom vamos lá bom pelo menos Hades citou o livro de Enof mais uma vez o livro de Enof não é um livro inspirado e eu gostei da minha última reputação se você quiser cortar o álcool por favor para escutar o álcool eu falei da minha última reputação que não foi nem sequer mencionada aqui existem vários outros livros apóstolos escritos na mesma época no livro de Enof inclusive livros bastante respeitados entre os judeus inclusive na função de Moisés foi citado por juros que são explicitamente alienígenas ele quer convencer vocês de que a gente tem que ter uma ideia de aula quanto o livro de Enof é respeitado e tudo mais existem outros livros apóstolos que com o contrário estão livros claramente alienígenas e ele quer que despeze esse livro não é dois pesos e duas medidas é uma interpretação absolutamente absolutamente arbitrária ele falou numa ação anterior da Clara Logos como se isso justificasse e traduzir uma lupina pagã para dentro da igreja não a última coisa que você isso é uma palavra que pode ter visto explicar o conceito o conceito o conceito é uma coisa que você colocara para dentro a doutrina inteiramente para dentro da vida quer dizer isso é um completo absurdo um desprate agora ele criticou bastante uma interpretação lá de Segunda Pedro aliás ele não respondeu o principal ponto do meu argumento o principal ponto do meu argumento é que para Pedro claramente que colocava que os ímpios seriam fatigados no futuro para punir os ímpios não que isso seria uma política presente ele foi lá para trás no verso 4 ou seja 5 versos atrás sendo que ele pula disparatamente o verso 6 que é anterior é posterior ao verso 4 e portanto deveria incluir a exigência também o verso ele também condenou a cidade de Soborra e Gomorra reduzindo as cinzas tornando a exemplo do que acontecerá aos ímpios ele ensina que os ímpios vão viver eternamente no inferno será que a cidade de Soborra e Gomorra existe até hoje? não ela foi literalmente dividida às cinzas e Pedro disse que é exatamente isso que vai acontecer com os ímpios como que tem a mesma consciência então ou por acaso existe algum tipo de cinza imortal então se a minha interpretação está errada a sua interpretação está absurdamente errada errada é uma levada a público a gente tem que ver que se Pedro fala que a cidade que o destino dos ímpios é o mesmo da cidade de Soborra que foram literalmente destruídas não espiritualmente apenas elas não estão sobrevivendo em algum lugar agora pelo contrário o lugar onde estava o Soborra e Gomorra hoje é um ar morto não existe nada até hoje foram ímpios que os ímpios que os ímpios são exatamente aquilo que vai acontecer com os ímpios os ímpios serão literalmente reduzidos ou Pedro é mentiroso ou a analogia que ele possui é completamente errada está com um disparate de evalinho completo ou então realmente os ímpios serão enfilados então não adianta você ir lá no verso 4 que nem está falando sobre isso que não estava nem contra os seres humanos que não estava falando de ignorar pisar em cima o verso 6 é um absurdo agora se você falar ele também disse na introdução dele que o terro dormir é relativo somente aos gustos mentira fala a primeira coisa que está feita o 11 verso 30 fala que foram condenadas por Deus que ele disse que estava falando indignamente ou seja intercado mortal que fala disso por isso vai ter vocês muito fracos e doentes e muitos que já dormiam o tempo fala e entrega o terro dormir aplicado a pessoas que não foram salvas que justamente foram condenadas deixa eu ver se eu falo que tem mais coisas que eu queria afirmar eu sou bom de uma hora para a linguagem mas assim isso é parábola do liquidável e fala que a palavra parábola do liquidável é para desentrificar uma verdade espiritual que verdade espiritual para ele vários pontos muitos deles pontos sobre o parábola do liquidável que é absurdo você interpretar literalmente então ele quer fazer o seguinte tudo vai parar para ela ir embora o menos a matéria de alma quer dizer é uma interpretação completamente dos pênis dos medidos completamente seletiva e a vitória a parábola do liquidável até na missão moral ela não é da comparação não é uma comparação existem parábolas que Jesus contou que está a comparação parábolas que Jesus começa falando o reino de Deus é todo e aí ele começa a contar como é o reino de Deus aí sim Jesus está comparando o reino de Deus com aquilo mas a parábola do liquidável é da pretenda simplesmente não existe Jesus não está falando que o reino de Deus é como o rico que foi para o seio de Abraão e alguma pessoa não tem nada a ver o parábola do liquidável é simplesmente um meio para ilustrar uma verdade espiritual que é um ensinamento moral que ele está dado nos últimos versículos deixa eu ver o que é mais que eu tenho aqui um dos piores inimigos da réplica de Paulo eram os escorpos mentira os escorpos eram uma vertente milionitária entre os negros a vertente mais milionitária eram os patólicos que eram adivinha só que mortalizam inclusive tem um texto aqui que faltava os escorpos que tem um texto aqui que são de 34 e 13 e 18 vamos ver se Paulo realmente combatia os escorpos irmãos não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos para que não se sustentam com os demais que não tem esperança quem são esses que não tem esperança da morte obviamente os escorpos mas vamos ver se Paulo combateu eles e falou de uma matéria de alma vamos ver vou continuar isso aqui se cremos que Jesus morreu e os escorpos cremos também que Deus livrará com Jesus os que nele morreram entre os que nos evitaremos conforme a palavra do Senhor por ocasião da vida do Senhor nós que ficarmos arredevidos não perceberemos os mortos conforme o sinal das versões de ação da corrente de Deus o mesmo Senhor descerá do céu e os que morrerem Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os cristãos ainda na terra seremos arrebatados juntamente com eles as nuvens ao encontro do Senhor dos lábios e assim ou seja por esse meio estaremos para sempre com o Senhor portanto console uns aos outros com essas palavras ou seja os testes os testes estavam tristes pensando que depois da morte não haveria nada para sempre e como foi que Paulo consolou os testes eles nessa casela ele disse ó que nem os pastores do dia de hoje os padres dizem ó fica tranquilo que ele já está no céu já está com Cristo agora tudo bonitinho está tudo certinho é isso que Paulo é isso que Paulo falou ele consolou com a esperança da alma que já está no céu não ele ajudiu sempre e sempre o tempo quando somente a ressurreição porque há ressurreição no céu do Senhor a imortalidade repito a imortalidade da alma suplanta a ressurreição a forma de ressurreição inútil porque antes de ressurreição nós já estaríamos em algum lugar segurado que estava do mesmo jeito um tourinho que entra no ar igual que aí mas a igreja católica é a maioria das igrejas protestantes que é de céu mesmo então qual porquê a ressurreição seria manifestária se ele já estaria no céu antes disso estava em portão e poderia continuar lá pela eternidade a ressurreição seria simplesmente útil então não apenas mostra que a ressurreição é útil que é necessária como também mostra que era o único meio de esperança do cristão ele não consolou os mortos com base em qualquer tipo de esperança que a pessoa já está em sal no lugar e eu lembro é bastante curioso mostrar que o tourinho quando lêu quando lêu que ele esperte lá de paciência que por um sinal ele não apenas falava que não vai pro céu eles falavam que a alma deixa de existir ele não comentou sobre isso o cristão era exatamente isso deixa de existir né e não comentou sobre isso ok eu vou concluir o pensamento que os mortos não estão vendo o Deus não estão no céu mas sim o templário partilha com o Cristo só a coisa está com o Cristo então quer depois a destruição é justamente o que você tem então se está concordando com o organismo ok 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 beleza bom agora é o seguinte vamos tentar fazer essa próxima rodada é um pouco mais dinâmica possível então ao invés de fazer três perguntas eu vou pedir pra vocês fazerem dois entendeu porque está esticando muito e tal então pronto então vamos tentar ser mais dinâmico possível vamos lá é vamos lá Torinho é o seguinte você vai ter vocês estão com as perguntas prontas não vamos inventar uma pergunta agora não os dois estão com as perguntas prontas ou não me confirme aí ninguém apareceu aqui pra confirmar mais ou menos você está mais ou menos e o Torinho Torinho você já tem as perguntas prontas? pronto tá pronto então beleza então você já está com a pergunta pronta Torinho você vai ter um minuto pra fazer a pergunta o Banzoli vai ter três pra responder no máximo até três minutos pra responder e depois você vai ter dois minutos pra replicar e ele vai ter um minuto pra responder ok vamos tentar ser o menos prolixo possível ok é bate e volta bate e volta duas perguntas pra cada um ok então eu vou aqui compartilhar o teclado deixa eu só Torinho se prepare que eu vou ligar aqui pronto Torinho pode fazer a pergunta Lucas na página 15 do seu livro que eu tive a oportunidade de ler ele inteiro essa semana diz o seguinte o próprio apóstolo Paulo teve sérios problemas em Atenas por causa da crença deles na imortalidade da alma aí você coloca ver Atos 17 32 no contexto histórico e textual a verdade é que Paulo pregava a ressurreição e os gregos a imortalidade incondicional da alma só que é o seguinte aqui o debate de Atenas era com os estoicos e os epicureus os estoicos e os epicureus eles eram mortalistas você mesmo falou agora só os platonistas que eram que acreditavam na imortalidade da alma então como é que você explica essa sua afirmação né de que a briga ali era sobre a imortalidade da alma então Paulo era o imortalista que ele discutiu com os estoicos espera aí espera aí deixa eu reiniciar três minutos pra você Lucas valendo o primeiro lugar não acho absolutamente nada em Atos capítulo 17 que diga que pode entrar de satisfatório o seu flor lá em Atos capítulo 17 que fale que Paulo estava debatendo somente com pessoas mortaditas a ideia que passa é que Paulo estava se reunindo em um apelófago em um lugar de várias pessoas discutiam várias pessoas relativam a rotina e não somente no lugar onde se reuniam históricos ou somente onde se reuniam médicos inclusive agora vamos supor ou praticando o pressuposto de que você cria certo e que apenas os fortes apenas os mortalistas estivessem realmente debatendo com Paulo horrível o discurso de Paulo isso é uma prova mais forte ainda em favor de um imortalismo muito mais forte até agradeço para a dica vou até reforçar esse argumento no livro porque Paulo ele argumenta vários versículos estou vendo aqui o texto que ele argumenta desde o versículo 16 até o versículo 32 só tem forma aguentando e não fala nada sobre a imortalidade da alma ou seja ele está tentando desfazer discutir doutrina com pessoas que segundo ele não criam imortalidade da alma e os problemas deles segundo o doutorin seria justamente o fato de não crer na imortalidade da alma que fala ao invés de falar ó crer na imortalidade da alma vocês estão errados os patóricos estão certos sejam imortalizos a alma é imortal ela sai do corpo depois da morte essa é a verdade no evangelho ao invés de ele só fazer isso a única coisa que ensina para eles é a ressurreição que diz aqui no versículo no versículo 31 foi estabelecer um dia iniciado para o mundo com justiça por meio do homem que designou que Deus deu a prova disso a todos ressuscitando aqueles mortos quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos alguns deles zumbaram e outros disseram a esse respeito ouveremos outra vez então veja que a discussão de Paulo o ponto de Paulo que queria provar não é na imortalidade da alma não há imortalidade da alma nem a vida inteira na verdade mas nem aqui também e o ponto de questão é justamente ressurreição então se Paulo fosse realmente um imortalista discutindo com as imortalistas querendo provar a imortalidade da alma ele teria sido questão nessa fase querendo provar a imortalidade da alma nessa questão mas não ele falou apenas a ressurreição por quê? porque os espirituais os históricos eles não eram a imortalista da mesma forma que eu e outros evangélicos somos eles não tinham ressurreição eles morreram e volta sempre não é isso que a gente vê a gente vê ressurreição morreu mas existe a esperança de ressurreição na volta de Jesus para dar uma pretéria para as pessoas e é justamente isso que fala esse naquele sete pronto ok beleza Torinho vai ter dois minutos para responder Torinho pode começar só réplica Torinho no seu tempo está rolando Torinho aí eu volto meu tempo aí porque eu estava com o microfone desativado aí vou voltar pronto vamos lá de novo Lucas primeiro quem falou que ele que Paulo estava debatendo a imortalidade da alma foi você no seu livro não fui eu isso aí você está dizendo que eu disse isso eu não disse você foi que disse que Paulo estava debatendo a imortalidade da alma nesse texto Paulo estava tentando apresentar a Deus para essas pessoas e não debater a imortalidade da alma certo e no versículo 18 diz o que e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele se a Bíblia não cita mais ninguém a discussão aqui foi com quem foi com epicureus e estoicos o debate dele foi com epicureus e estoicos está claro aqui no em atos 17 versículo 18 tá ok então Paulo se utilizou como argumento de que se Cristo ressuscitou então para o homem também ele ia ressuscitar esse era o argumento de Paulo não tinha Paulo não tinha aprovado absolutamente nada sobre o estado intermediário ele precisava de um argumento sólido primeiro que eles acreditassem em Deus para isso ele deveria falar da ressurreição de Cristo para dizer que Deus era o Deus conhecido verdadeiro que tinha ressuscitado um homem e que todos nós seríamos ressuscitados no fim tá ok então quem falou que ele debatiu sobre a mortalidade da alma foi você não eu no entanto os epicureus e os estoicos eram mortalistas mas você disse que a contenda era sobre a mortalidade da alma se eles eram mortalistas como é que como é que pode se houve uma contenda é que Paulo acreditava na mortalidade da alma você foi que disse isso eu quero saber você mantém essa posição do seu livro que a discussão era sobre a mortalidade da alma ou você quer rever isso no seu livro que a discussão era sobre a mortalidade da alma porque se era sobre a mortalidade da alma os estoicos e os epicureus não eram eles eram mortalistas então se a discussão era sobre essa então era que Paulo era imortalista então se é um livro fala a meu favor ok um minuto para o Lucas vixe, espera aí coloquei demais o verso 18 diz alguns dos epicureus e históricos começaram a debater com ele os epicureus realmente eram em fato o objetivo mais concreto da palavra mas os históricos criam o tipo de sobrevivência da alma até aquilo que eles chamavam de deflagração universal que ocorreria depois de muitas eras de eras em eras ocorreria uma deflagração universal e nesse momento a alma seria aniquilada entretanto mesmo esses criam que tempo depois da deflagração universal as aulas serem recriadas por Deus onde o ciclo que foi seria apunho de novo para Deus o ciclo que seria recriado não haveria essa aniquilação de um final total como ensinam os mortalistas cristãos como eu então sim haviam sim pessoas que criam na sobrevivência da alma e no tipo que Paulo estava discutindo com eles agora você não abordou o ponto mais importante dessa discussão que é o fato de que se eles estavam debatendo justamente com outras pessoas que supostamente não criam na imortalidade da aula pessoas que teoricamente deveriam ter imortalizadas então por que Paulo ou na imortalizadas sobre esse relacionamento de uma frente beleza 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 Torino sua segunda pergunta você tem um minuto para fazê-la espera está me ouvindo aí sim Lucas Banzoli você falou o seguinte várias vezes eu não acredito que o homem está no céu no período intermediário no entanto aí você várias vezes está com esse espantalho dizendo o que se o homem já está no céu por que ele deveria ressuscitar para voltar para lá eu não acredito como está no céu então eu sei que quando o homem ressuscitar ele vai ter diversos prêmios galardões e tudo mais a pergunta que eu digo para você é se a pena é a aniquilação total por que as pessoas más vão ressuscitar para serem aniquiladas novamente qual a necessidade de uma ressurreição se as pessoas más vão ser aniquiladas novamente peraí deixa eu reiniciar o tempo é três minutos isso três minutos pode começar bom eu disse que leia no livro parece que não é tão verdade assim porque no livro eu explico explicitamente essa questão os mortos íntios eles não vão ressuscitar para serem aniquilados logo de casa se estou agora dois segundos depois pá morreu se fosse assim definitivamente eu veria que eu tenho lógica da mesma forma que a mortalidade da alma não tem lógica nenhuma você pegar uma pessoa que já está no céu lá em espírito trazer ela de volta para a terra para acrescentar o pão de interesse e voltar lá para o céu não tem sentido que um não tem pele em cabeça agora o que os homens como leu é bom ver isso aqui eu não estou testando de julgar os testando de julgar eles creem dessa forma do leu mas eu não creio assim eu só creio assim a ressurreição ocorre um juízo foi exatamente aquilo que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse segundo a Timóteo e muito isso eles estão condenados a pagar que eu tenho proporcional aos seus pecados no gênero inclusive vou ler aqui o texto Lucas 12 45 mas suponho que esse servo diga assim mesmo meu senhor não se demora a voltar então começa a bater no céu eu servo da palmeira beber e beber o senhor não conhece e não espera e gritará uma hora e por exemplo severamente virá um lugar entre os inquéritos então existe um castigo assim para os ímpios que eles não é somente eles estão punidos temporais passos proporcional onde você vê essa proporcionalidade logo o seguinte que diz o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não está até aquele servo que conhece a vontade do senhor e não prepara o que deseja nem realiza receberá muitos ações mas aquele que não a conhece e praticar coisa nesse doido de castigo receberá poucos as ações a quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado muito mais será exigido ou seja existe restrição justamente para que haja unido e para que haja uma coordenação pelo tempo proporcional do pecado de cada um justamente para que haja justiça pode ter o seu livro e socorre depois dessa comissão não antes então se fosse antes não teria muita lógica uma vez que ele foi completamente lógica completamente consistente e persistente é a crença imortalista e se retirar uma pessoa do céu para colocar ela no estado de todo isso aqui é completamente antilógico e o discurso que ele foi querido defender a bíblia e a manopina pagã e que além de ser pagã ele é completamente antilógico Acabou? Pronto Torinho dois minutos Vamos dar bala Em primeiro lugar você está com um espantalho dizendo que eu acredito que as pessoas estão no céu você passou o debate inteiro falando disso e o debate inteiro falando eu não acredito que as pessoas estão no céu por que as pessoas elas vão ressuscitar mesmo estando no pardes no paraíso que não deixa de ser o Hades nem apenas um estado intermediário porque é na ressurreição que nós vamos receber os galardões porque nós não recebemos galardões é na ressurreição que nós vamos estar com Deus nós vamos realmente estar com Deus no estado intermediário nós não estamos então e é na ressurreição que nós vamos reinar nós vamos reinar nós vamos reinar e vamos julgar né então ou seja nenhum edifício nenhuma dessas coisas acontece no pé intermediário então faz total sentido que uma pessoa que esteja no pardes no paraíso ela possa ressuscitar agora o que não faz sentido é você dizer que uma pessoa vai pagar e ainda ser aniquilada entendeu a parábola que você citou lá que o de muitos açoites ele fala o que ele fala na parábola que não sairá de lá até que se pague o que? o último centavo então nesse caso aí o juízo dos ímpios vai ser o que? retributivo na sua versão isso é universalismo é a heresia das heresias fala de mim do imortalismo mas prega universalismo por quê? porque na parábola que você falou quando o cara sai quando ele paga o último centavo ele sai da prisão é a dívida dele que ele vai pagar ali então Lucas eu pergunto pra você você é universalista por acaso então? nesse caso aí quer dizer que as pessoas vão pagar e ainda vão continuar devendo pra ser aniquiladas? faz sentido alguma coisa essa sua opinião aí? a minha opinião não faz na minha opinião isso é que é totalmente ilógico um minuto peraí deixa eu reiniciar bom sim pessoal bom o tuíl está confundindo completamente a gente o acionismo e o universalismo que é universalismo é a crença de que as pessoas que depois de pagar o preço vão ir pro céu vão ser salvos eu ensino isso e depois que as pessoas pagam o preço elas serão aniquiladas a gente tem que deixar de existir por quê? porque a não existência é tão natural no ser humano a existência é o prêmio é um galardão por isso que Romano 2.7 diz que Deus terá a imortalidade é aqueles que buscam né Deus terá a imortalidade é aqueles que buscam glória, honra e imortalidade então o aniquilacionismo em si ele não é visto a forma que o Toninho a ver ele está sendo a natural para o ser humano né o vida eterno é simples é um prêmio o tipo de recompensa agora ele tem que explicar de que forma que o texto que diz que não seja lá enquanto não pagaram o recontentável na verdade o que ele quer dizer na verdade é que não seja lá nunca né pelo menos na interpretação de que a saída ali essa sensação de existência tem alguma coerência dele nisso pronto rapidinho agora Lucas agora a peteca é para você você tem um minuto para fazer uma pergunta para o Toninho e aí continua ele tem que responder dois para você replicar e um ele tem para responder você tem que fazer duas perguntas ok um minuto para a sua pergunta valendo certo porque o texto lá que eu vou falar a pergunta do ano do 27 que fala sobre buscar a imortalidade certo porque porque o texto diria que a gente precisa persistir em fazer o bem para buscar a imortalidade se teoricamente eu sei a parte dos imortalistas só já possuindo a imortalidade na forma de um animal mortal presente preso dentro do nosso ser ou seja nesse caso ninguém precisaria buscar a imortalidade eu precisaria agora e a logo mas a imortalidade simplesmente não seria cessar porque a gente a ferir automático tá bom? sim entendeu a pergunta Francisco? entendi entendi bora lá três minutos primeiro é o seguinte Jesus Cristo diz que eu vim para dar vida e vida em abundância a vida em si ela só existe em Cristo ok por isso que se fala em segunda morte por isso que para o pai do filho pródigo quando o filho estava separado de Deus ele estava morto ok? então aquelas pessoas que estão separadas de Deus elas embora elas estejam vivas elas estão mortas é por isso que Jesus Cristo fala que ainda que morra viverá para os vivos porque os outros ainda que morra morre você consegue entender? e quando Paulo fala a busca é a imortalidade o que é? na ressurreição na ressurreição do estado de extensão de imortalidade como eu falei para a espécie de imortalidade a salvação ela consiste em fazer se fazer na mesma natureza divina é por isso que Jesus Cristo fala que nós seremos um ele será um com a igreja nós todos seremos um e ele será um conosco assim como ele é um com o pai entendeu? então nós os vivos aqueles que forem salvos eles vão estar vão ser um com Deus e vão estar na qualidade de imortal qualidade de imortal prestem atenção no termo qualidade de imortal enquanto aqueles que são mortos eles não vão estar na qualidade de imortal eles vão estar na espécie na extensão de imortalidade imortal nós vamos desfrutar da mesma qualidade de Deus que imortal tá ok? enquanto os outros não os outros eles vão estar na situação atual atual deles entendeu? que é o que? separado de Deus no qual ele vai poder vamos dizer viver eternamente ou não ou não porque Deus pode destruir também Deus pode fazer o que quiser eu até vou abrir uma parência aqui eu acredito que Deus pode destruir não precisa que a pessoa ficar sofrendo o resto da vida entendeu? mas que eles não desfrutam da mesma imortalidade que a gente que é uma imortalidade onde a vida em abundância realmente não morte em abundância tá ok? não é existe uma morte uma imortalidade com qualidade existe uma imortalidade com extensão então é feita essa diferença aí entre a imortalidade e outra e aqueles que estão perdidos no Hades eles têm essa imortalidade com extensão e nós temos uma imortalidade de qualidade de espécie fechou aí ok beleza você Lucas tem dois minutos para replicar lado lento bom com todo com todo com todo respeito ao turismo ele está tentando reescrever a Bíblia porque a Bíblia não faz nenhuma distinção de ter qualidade imortal de espécie imortal isso aí é um palavrismo feito por os imortalistas para tentar justificá-lo porque ele quer completamente justificado e diz qual parte da Bíblia que usa o termo porque fala qualquer coisa que faz qualquer distinção que tem qualidade imortal não existe imortal é simplesmente uma duração eterna uma duração algo que não morde você quer fazer um tipo de malabarismo cristiano homenêutico filosofar para ver justificá-lo que é completamente justificado e inteiramente não vírgico agora o pior para mim isso o pior que eu até acredito ele deu para a vida eterna aqui está bom você pode falar o meu áudio está corta o áudio aqui diz ele dará vida eterna aqui está bom você vai falar está ficando na qualitária para mim aí continua os que insistem em fazer o bem não são morre a honra é imortalidade quer dizer se a imortalidade fazer a mesma coisa da vida eterna então o pau está chovendo molhado ele estava sendo resistente porque futurinho a imortalidade desse versículo tem o mesmo significado da palavra vida eterna do mesmo versículo então imagine como se fosse falando ele dará vida eterna aos que buscam a vida eterna quer dizer tem chovendo molhado o pau está falando que os que buscam determinado tipo de coisa vão obter esse outro tipo de coisa por causa de vida eterna assim a vida eterna pode ficar fora da vida com Deus então a imortalidade dura e brilhada é uma árvore da vida do jardim justamente para que o homem se tivesse participação dela pudesse viver para sempre o homem não teve participação dela consequentemente ele não viveu para sempre daí vinha a serpente falando que certamente não morrerá inclusive ele fala como sempre vai ser realmente mortal primeiro antes 15 perto e então em diante ele se vive no mistério nem todos dormiremos mas como teremos transformados no momento que a vida errar de homens passou da última trombeta depois da trombeta e os mortos não terem se transformados só se lembrar o versículo mas é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade quando foi o que é corruptível se revistir de incorruptibilidade e que é mortal de imortalidade então se considerar claro que é escrita a morte foi tragada pela vida ok Torinho um minuto para sua tréplica opa Torinho reinicia reinicia pronto vai lá primeiro você diz que isso é malabarismo no entanto você nega que no grego a palavra tempo existe em duas palavras cairóis e crônus se Adão vivia nessa terra aqui ele era eterno com o crônus extensão ele não era eterno com o Deus que viveu no tempo cairóis que é um tempo de qualidade então eu acho que você deve buscar melhor os termos originais das palavras e o próprio Paulo fala lá se revistir de imortalidade que era corrupto o que ele está falando do corpo do corpo nós acreditamos que esse corpo podre aqui ele vai morrer ele está morrendo o tempo todo então quando se for para debaixo esse corpo aqui ele vai para debaixo do chão e depois nós vamos receber um outro corpo como Paulo fala e aí nós vamos o que? ter ali a imortalidade ok? então você nega que na Bíblia existem duas palavras que a eternidade de Adão era diferente da eternidade de Deus que era a eternidade de qualidade ou seja cairóis e não a eternidade de extensão que era a eternidade do crônus de tempo sua segunda pergunta Lucas Banzoli você vai ter um minuto para fazer a sua pergunta Lucas? mas eu tinha esquecido de ligar um pouco foi bom eu estou aí filmando os filmes da série e todo mundo nos culturou isso claramente ele falando que ele é contra a tese da proporcionalidade de castigo depois da instituição ele falou claramente que ele é contra então como que ele explica a tese que filma claramente a proporcionalidade do castigo por exemplo aquele cero que conhece a matéria do seu senhor não participa que ele deseja nem organiza que ele quebra muito das fortes mas aquele que não conhece que castiga depois do meu espírito castigo receberá poucos as coisas quer dizer como pode ao fazer essa proporcionalidade do castigo se o Torinho negou essa proporcionalidade explicitamente que o próprio conceito de formato eterno aliquita qualquer possibilidade de obter um tipo de proporcionalidade já que o povo vai ser eterno por causa do mundo pronto deixa eu cadar aqui Torinho três minutos para você vamos lá primeiro Lucas eu não neguei a proporcionalidade hora alguma se eu falei isso daí pelo amor de Deus você entendeu extremamente errado eu não falei que a proporcionalidade ali do castigo era algo absurdo o que eu neguei foi que se a pessoa depois que pagou porque nesse caso o juiz ele é um juiz retributivo ele é um juiz retributivo que é o que você está falando que as penas são proporcionais e lá no final ele vai ser aniquilado mas se ele já pagou a dívida dele por que que ele vai ter que ser aniquilado ainda foi isso aí que eu neguei ou seja se ele pagou a dívida dele então o certo seria ele ser salvo por isso que eu falei que você pregava universalismo essa sua doutrina vai dar no universalismo é a implicação dela entendeu porque você diz porque Jesus Cristo na cruz ele disse o que tetelestai o preço foi pago quer dizer o que que nós agora os salvos não devemos mais nada não devemos mais nada certo não devemos mais nada o preço foi pago ok por isso que nós somos comprados com o sangue de Cristo como fala Paulo mas se a gente tem um juízo retributivo como você falou penas proporcionais para depois ser aniquilado isso não existe porque o próprio versículo diz o que ele não sairá de lá até pagar o último centavo imagina-se o que quando ele foi eliminado é porque ele pagou o último centavo mas se a dívida dele está paga é legal nossa salvação que foi um preço pago pela gente também então todos devem então o justo vai lá o injusto vai lá paga vai pagar e você ainda vai aniquilar o que é isso? se ele pagou a dívida dele não deve mais nada é igual um ladrão que está preso na cadeia lá pagou a dívida dele com a sociedade tem que ser liderado mas você não você acredita que ele vai pagar e ainda vai ter uma pena capital que é a aniquilação independente das suas proporções quem fala em pena capital é você o que é pena capital? é que a pena é igual para todo mundo a aniquilação para todo mundo ah, mas ele vai pagar nesse período aí intermediário vai pagar mas não interessa todos eles vão estar caminhando para a mesma sentença independente do que eles paguem que é a aniquilação então quem na verdade nega uma proporção de pagamento depois da morte é você que diz que não nega mas na verdade na sua teoria todos estão caminhando para um fim e um mesmo fim e uma mesma sentença independente do caminho que cada um trilhou ali pagando diferentes coisas tá ok? para você para que essa sua teoria seja aceita como verdadeira você tem que dizer que essas pessoas pagaram a dívida saíram de lá e portanto você pega o universo ali bom, primeiro lugar ele não respondeu a minha pergunta sobre proporcionalidade impossível o funcionamento que seja eterno para todo mundo ao mesmo tempo seja proporcional não tem sentido se alguém vai levar pouco as coisas não pode ser as coisas eternas não pode ser as coisas infinitas nunca alguém que vai levar as coisas infinitamente para você para nunca mais deixar de levar as coisas pode dizer a referência que tem a boa não tem nenhum sentido e em seguintes o problema é que ele consiga já ativa o som por favor o problema é que a pessoa por favor pode esperar o tempo por favor porque eu estou ouvindo minha voz em eco e aí já ativou o som ok então vamos ter o que ele acha que o tipo fabricacionismo é uma outra forma de punição é uma outra forma de cativo você pagou o seu preço e vai ser coído de novo só que o fabricacionismo não é uma outra forma de punição é apenas o estado natural de qualquer pessoa por exemplo antes de você nascer você existia? não você estava sendo catigado por isso? não a não existência não é uma forma de cativo é simplesmente o estado natural de ser humano a vida que é o mal que é um prêmio a vida que é o benefício por isso que a vida valoriza tanto a vida eterna por isso que a gente busca a imortalidade de que a gente perseguirá pela vida eterna justamente porque a vida eterna é um prêmio é um galardão é uma recompensa de Deus o resto não é o que é uma punição é um cativo não é um estado natural que Deus devolta você da mesma forma que ele não existia antes de nascer ele volta na existência depois não é que Deus está punindo ele mais ainda depois de estar puído não ele simplesmente volta aquilo que ele já era antes então o que o Pourinho faz uma grande confusão achando que com a internação no final é como se fosse uma outra coerção além da coerção como na verdade a vida eterna é ser um prêmio uma gratificação é essa que a confusão que os homossexistas fazem e que causa essa confusão aí Torinho vamos lá então você diz que quando eu falo ser humano eu já falo de existência eu não posso dizer que alguém existe antes de existir ok eu não posso dizer que o estado natural do Torinho é a não existência sendo que eu existo então você está dizendo que o natural da existência é a não existência está quase igual ao paradoxo da pedra lá é o cúmulo da não lógica isso daí e sobre a questão da retribuição sobre a questão da retribuição eu nunca falei que ser castigado eternamente ou até mesmo de interromper essa questão dessa pena que pode interromper pelo fato de Jesus Cristo ter descido ao Hades ter resgatado os mortos eu creio nisso que Jesus Cristo pode fazer isso daí entendeu eu acredito o próprio Apocalipse lá fala que as bestas que os seguidores do anticristo eles vão estar junto com naquela prisão dos anjos que é o lugar mais desgraçado que tem ou seja existe diferenças a própria Bíblia fala diferenças entre lugares no inferno entendeu então não faz sentido você que falou não ok acabou o tempo vamos lá agora vamos às perguntas o pessoal começa a fazer as perguntas aqui enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas eu quero fazer uma pergunta para cada um ok então cada um vai ter no máximo dois minutos para responder tanto as minhas quanto o pessoal eu vou fazer uma pergunta para cada um minha primeira pergunta é para o Lucas Banzoli Lucas se constitui um problema moral em Deus deixar as pessoas punirem sendo punidas eternamente no inferno então já que Deus vai aniquilar essas pessoas então por que essas pessoas não são logo aniquiladas de vez porque elas tem que ficar uma certa quantidade queimando para depois elas sumirem já que Deus pode fazer justiça apenas aniquilando já que a aniquilação é a própria justiça então por que Deus simplesmente não aniquila logo todo mundo e a vida é na eternidade porque as pessoas tem que ficar lá queimando sendo torturadas até uma certa quantidade que Deus vai simplesmente decidir porque se Deus vai aniquilando lá então por que não aniquila de vez pode eu preciso colocar o reloginho eu preciso colocar o reloginho na tela para ver eu vou falar para o reloginho alô tá lá vou mostrar pronto a gente está ouvindo todo mundo ouvindo eu quero ver o reloginho para ter a ideia do conceito que eu tenho para terminar aqui ou então respondendo a essa pergunta por que Deus vai aniquilando todo mundo de uma vez só sem ninguém passar por a punição perda por razão óbvia porque se fosse assim não haveria retribuição proporcional do pecado tem o mesmo respeito da questão do fundamento que o doutorio ensina onde todo mundo tem o mesmo tipo de punição que é o fundamento para todo mundo não existe proporcionalidade não existe proporcionalidade não existe proporcionalidade para todo mundo imagina por exemplo que com o Hitler um monstro moral ou os inquisitores ou qualquer pessoa como um ditador como o Hitler no século XX como o Stalin por exemplo ele tem o mesmo tipo de fim de um índio de 12 anos que não teve que foi ser do evangelho mas que fez algumas coisas erradas lá e foi punido entendeu não teria lógica isso não há retribuição proporcional aos pecados se todo mundo tem o mesmo castigo o mesmo tempo entendeu seja esse tempo zero que seria o necrativo direto que eu não creio ou esse tempo infinito que seria o caso do Tome e da Terra para ver essa proporcionalidade necessariamente deve ter um tempo que será proporcional a cada um então é por isso que a Bíblia ensina então faz gente que tanto aquele texto lá que eu acabei de citar Lucas capítulo 12 verso 47 e 48 que o porinho não foi capaz de explicar como também vai ser Lucas 12 verso 57 e 49 que não vai ser de lá enquanto cada um explicado o que eu tenho que ele é o caso ou então matando os 8 39 e 55 e sua senhora entregou até que essa graça tudo que ele dizia então é a questão da morte porque então vai ter morte depois e não vai indo pro céu simplesmente que ele repita tudo que eu falei o estado natural do ser humano se tem uma luz prefeita para viver para sempre viver para sempre uma recompensa por medo que Deus dá aos que perseverar no santo de Cristo é isso que a autorinha é isso que os mortoristas não conseguem entender ele vai ficar a vida eterna é algo natural do ser humano como o ser humano tem por mérito não roubadia diz claramente que os limites serão como se nunca tivesse existido o estado que nós deram que nós não é do mesmo caso antes de existir o Deus que descer depois para aquela situação ok ou seja, Deus ama as pessoas que morrem todos a minha pergunta é a Bíblia fala que Deus é essencialmente amor então você acredita que as pessoas serão punidas eternamente no inferno Deus vai continuar amando essas pessoas no inferno sendo queimada eternamente Deus continua amando essas pessoas estando no inferno oi? opa você entendeu a pergunta? sim, entendi entendi claramente vamos lá Gil eu vou te dar meu posicionamento pessoal a respeito disso tá ok? se não for um problema para você claro se você não quiser que eu fale de referências de dogmáticas e tudo mais muito o que eu acredito é a Bíblia é clara Jesus Cristo desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão do mesmo texto mais na frente em 1 Pedro 4 versículo 6 ele diz que Jesus pregou aos mortos a palavra pregar Isomai ela aparece 61 vezes no novo testamento todas elas no sentido de anunciar uma boa nova ou de anunciar uma vitória para trazer salvação para trazer salvação todas as vezes todas as vezes então eu rejeito aquela teoria que diz que a pregação para a condenação entendeu então eu acredito sim que no estágio intermediário principalmente o intermediário que foi o que foi falado ali as pessoas possam ainda alcançar a salvação entendeu mesmo depois da morte ainda não chegou o juízo tá não chegou o juízo e também Deus é soberano e a Bíblia lá em Apocalipse só um instante só um instante só vou terminar porque meu tempo foi menor em Apocalipse 1 versículo 8 diz que Deus tem as chaves ou seja o poder da morte tem a chave da morte e do Hades e também lá em Efésios 4 se não me engano fala que ele levou o que? cativo ou cativeiro né ou seja nós temos sim eu tenho sim uma esperança e a Bíblia deixa isso em aberto mas eu acredito seja claro pra quem quiser ver pra quem não quiser repina de questionar a sua dogmática entendeu os seus preconceitos tá ok de que na mesmo depois de condenada Deus pode tá ok por quê porque Deus é soberano Deus é soberano e ele faz o que quiser ok ok o pessoal não tá fazendo muita pergunta não o Arthur Reis pergunta pro Lucas Lucas se Jesus é totalmente homem totalmente Deus como ele pode ter morrido no ponto de vista aniquilacionista um minuto e meio bom isso vai dependendo de como você isso não é nem uma questão relativa isso não é nem uma questão relativa ao unismo ou à imortalidade da alma isso é uma questão relativa a união postática de Cristo que é um outro debate se você crer que Jesus tinha uma dupla natureza uma natureza e uma natureza urbana então obviamente a natureza mora morreu complexo todo o que Jesus fez na terra ele fez como homem ele morreu como homem e nesse caso a natureza divina de Cristo obviamente não haveria que a natureza não mora e teria sobrevivido de alguma forma voltado para Deus em algum lugar agora se Deus foi especialmente homem então ele morreu totalmente assim como qualquer homem morre agora aproveitando o tempo que me sobra que é porque os papos que estão ainda vocês ouviram e dizem que existe oportunidade de instalação a toda morte essa é uma das consequências do imortalismo a partir do momento que você abota a imagem e você vê que o seu inferno é uma violação moral que é uma coisa absurdamente cruel ou geralmente ser antídico você tem que ficar contra o seu mesmo a barilha o seu elétrico para conseguir explicar basicamente isso e agora chegou uma ideia bom é o seguinte você respondeu a pergunta dele mas você fez um comentário eu quero uma réplica em direção ao francisco ou seja eu teria que dar o francisco o direito de réplica na próxima vez eu peço que você responda ao cara que fez a pergunta ok o cara que fez a pergunta agora é o seguinte é mas você tem que me dançar de derralir entendeu agora eu vou ter agora eu vou ter que dar o direito de réplica ao Torinho depois de escabou agora Torinho posso demorar muito vou lhe dar um minuto ok um minuto tá bom tá ok peraí pode começar pera vai lá seu direito de resposta vamos lá você dizer que Deus não pode salvar após a morte é negar o maior dos princípios bíblicos que é da soberania de Deus que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento você negar que Deus pode salvar depois após a morte é você negar o maior princípio protestante que existe que é o solar feed nós não somos salvos pelos próprios méritos ou seja a salvação é um dom de Deus logo a Deus pertence a salvação e ele tem poder de jogar o homem no inferno como tem poder de tirar como de lá em Lucas 12 versículo 5 que ele tem poder de tanto de lançar lançar não destruir lançar o corpo como a alma no inferno mas como a ele pertence a salvação ele pode também tirar de lá nega também que Deus tem a última palavra Deus tem a última palavra a palavra final sobre o homem quem tem a palavra final sobre o homem é a morte ou é Deus quem tem a última palavra sobre o homem a morte ou Deus Lucas quem é é Deus ou a morte se ele tem a chave da morte vamos voltar ele fez uma pergunta não posso responder também de ativo falta ai ai tá 30 segundos eu vou lhe dar 15 pronto vou contar aqui vai lá conte ok Deus tem poder pra fazer o que quiser se ele quiser se converter o diabo ele pode fazer a grande questão é o que a Bíblia ensina a Bíblia nunca ensinou isso que paz nenhum sobre os aneios não está em profissão recalada no que uma protestantes nunca criaram nisso nem que te gostaram tradicional nem que vertente nenhuma a Bíblia não ensinou isso as igrejas disseram isso enfim a questão não é o que Deus pode fazer Deus pode fazer o que quiser Deus pode fazer qualquer coisa mais alguma que você imaginar ok entendeu eu já entendi Deus pode fazer o que quiser ok entendi vamos lá vamos agora tem uma pergunta que o Wagner mandou aqui que eu achei interessante o Wagner mandou pro pro Torinho cadê 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 rapaz uma pergunta muito boa cadê a pergunta do Wagner aqui a pergunta do Wagner é a seguinte pro Torinho como o inferno vai ser jogado no inferno se a segunda morte não é a aniquilação entendeu a pergunta é pra você você entendeu a pergunta não repete repete de novo a pergunta é a seguinte como como o inferno vai ser jogado no inferno ponto interrogação entendi entendi se a segunda morte não é a aniquilação bora lá me dá esse um minuto e meio que eu tô precisando dele Wagner é Wagner o nome dele Wagner 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 Lacerda é o seguinte na cultura judaica de onde foi tirado esses textos aí que foi que são que foi tirado do livro de Enoque ele era o seguinte existia o Hades né nesse Hades ele existia o Pardes né como eu já falei existia o Hades propriamente dito que era o lugar onde ficavam os espíritos mortos existia uma fenda que era o Tartaro tá ok esse Tartaro é aquele abismo lá que Abraão se refere na parábola do Rio do Lázaro aquele abismo ali era o lugar onde ficavam só os seres divinos é o lugar mais desgraçado que tem ali é o pior dos lugares tá ok e existia também a Geena Enoque ele vai na Geena também que lá no livro de Enoque é chamado de deserto de fogo deserto de fogo algumas traduções algumas interpretações da tradição judaica ensina também que ali era o mas assim de qualquer forma a Geena seria o lugar mais afastado de Deus possível que a tradição judaica ensinava então quando ele diz que o inferno o Hades ele tá falando o que? que o mundo dos mortos entendeu? o mundo dos mortos junto com aquele abismo certo? junto com aquele abismo vai ser lançado na última parte na última parte dele que é o deserto de fogo entendeu? ele vai ser empolgado lá era isso que a tradição judaica acreditava tá ok? agora se você quer uma interpretação cristã pra isso entendeu? aí eu posso dizer também mas meu tempo acabou ok uma pergunta pro Lucas aqui do Deixe Tutoriais Lucas o aniquilacionismo nega a revelação progressiva? posso dizer? pode? não não negamos a revelação progressiva o que afirmamos é que desde que você creia por exemplo desde que você creia que não tinha o testamento ele ensina a imortalidade da alma mas com o novo testamento nega a imortalidade mas com o novo nega o meu livro eu tenho 106 palavras que colocam a imortalidade da alma né nos casos a grande maioria delas vai ter que ser do antigo testamento mas eu vou 150 a grande maioria delas é do novo testamento se eu tivesse escolhido o antigo novo testamento pra refutar a imortalidade da alma eu iria sem sombra de dúvida no novo o novo ele refuta muito mais fortemente a questão do do da imortalidade da alma do que o antigo agora nós não negamos que existem certas coisas que foram reveladas progressivamente entendeu? o batismo o batismo não existe entretanto outras coisas Deus revelou desde o princípio a questão do incalculismo Deus revelou desde o princípio assim como o antigo de Deus também Deus revelou o antigo testamento pra revelar que Deus não Deus revelou desde o princípio certas verdades Deus revelou desde o começo outras progressivamente e um detalhe importante mesmo as coisas que Deus revela progressivamente não entrem contradiçando com a relação anterior mesmo que o trindade por exemplo tenha uma loquina somente no nosso testamento do antigo o antigo não rejeita o neve da trindade o antigo oposto da trindade então seria coisa de Deus assim complementar que quando o antigo testamento afirma explicitamente relacionado nesse caso o antigo o antigo tem que ir a cumprir não eu tenho que contariar pela cumprir porque é isso pode acertar de jeito nenhum ok bom pergunta só tem pergunta para o Lucas o DX já perguntou pela milésima vez para o Lucas Lucas mas e Mateus 10 Lucas e Mateus 10 só que tipo é uma pergunta muito vaga acho que é para querer comentar sobre o capítulo eu queria que o Lucas para o DX torriar se fosse uma pergunta mais restritiva porque tipo assim e Mateus 10 sim Mateus 10 é um capítulo então faça uma pergunta mais restritiva ah você entendeu você sabe o que é sim porque é o verso 28 não sei que seja algum verso que os dois feitos encontraram mas até onde eu sei o verso 28 fez uso posso comentar sobre ele bom eu não sei se é o que ele está querendo dizer mas eu vou esperar ele especificar se é Mateus 10 28 meio que eu falo que isso é Mateus 10 agora outra pergunta para você do Ariel Nascimento pergunta ao Lucas se ele afirma que a alma é o corpo em si e como ele explica que Deus devolveu a alma ao menino morto em 1 Reis capítulo 17 versículo 21 22 quer que eu leia eu estou com a mulher aberta aqui então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor ó Senhor meu Deus faze voltar a vida a este menino e o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu um minuto e meio eu respondo e primeiro o verso eu posso ligar o alto vamos lá vamos lá eu respondo com uma frase no mesmo livro no mesmo livro de primeira vez tem assim capítulo 19 verso 4 está escrito e ele mesmo entrou no erro e começou a pedir que sua alma morresse a dizer já basta Senhor agora tira minha alma pois não sou mulher dos meus pais então qualquer mortalismo faz um patôr que ele tem na cabeça dele tira minha alma o que ele vai imaginar vai imaginar aquele pantasolim a Dona Kardec saindo do corpo indo lá mas não é isso que ele está falando tira minha alma desse texto é a morte da alma ele pediu para que a alma morresse e aí falou tira minha alma então é isso tipo e foi a alma que ela saiu e a alma voltou são expressões são extremismos fortes de linguagem para falar que a vida veio que a vida voltou que a vida saiu que a vida voltou e não uma alma no sentido profônico que a consciência que perde a verdade até o próprio Paulinho afirmou a sua sofrimento do São e continua afirmando isso até hoje que o ativo do testamento é a nital sanita então se o ativo do testamento é a nital sanita até mesmo na visão dos mortalitas isso é isso que isso não pode ser interpretado da forma que os nitalistas se perpetram esse é o outro problema que eu repito várias vezes no livro o erro dos imortalistas o principal erro deles é que eles leem a bíblia com as lentes patônicas eles leem a minha trânsito patólico e interpreta a bíblia com a lente de rosto e os imortalistas e interpreta a bíblia com a lente patônica eles não vão extrair da bíblia o significado eles já veem o significado patônico prego e tentam inserir isso na bíblia e não pode celebrar porque é completamente diferente deixa os católicos de fora de lado aqui é o debate sobre mortalismo e aniquilacionismo tá bom bora lá cara Lucas só tem pergunta pra você aqui na boa espero que o tourinho não se incomode muito vamos lá a pergunta que tem aqui pra você é inquisição online ele falou o seguinte em apocalipse 6 do verso 9 ao 10 João afirmou ver as almas dos mortos mártires clamando a Cristo por justiça pergunte como explicar a visão de que algo que não existe uma visão de algo que não existe entendeu a pergunta? entendeu a pergunta Lucas? cadê você? eu esqueci o meu nome então primeiro lugar nenhum imortalista diz que a alma não existe quem afirma isso é ignorante completo da doutrina imortal a doutrina manipulacionista nós afirmamos é que a alma é o ser vivo como um todo decidido primário então sim vão poder ver a visão de alma não é que não viu nada ele viu alguma coisa mas não a alma no sentido patônico então existe alma mas não a alma no sentido patônico repito o ministro a doutrina não ensina o que a alma existe o que a alma é patômica na indústria agora em relação ao ter no apocalipse é obviamente uma teoria o apocalipse que é um livro reflexo da ganderia tem muito afim no meu livro ela fala que até cabeça cavada cavada é o águio novo tem que cortar o águio tem dragão perseguindo mulher de águia no deserto tem mulher de águia que tem águia que tem águia que tem águia que tem águia que fala Jesus tem sete chifres sete olhos Cristo do céu tem tamanho de cordeira estanguentado cabeça cavada cabeça de leão que estrela cai literalmente na terra enfim apocalipse no livro inteiramente alegórico a verdade não está na superfície a verdade está no mais profundo na região que representa a alegoria que é absurdo você interpretar que no céu que é o lugar que praticamente deveria ser onde a gente está em paz em conforto tem lá uma gritando e clamando em alto avó o som de do texto com justiça contra os seus inimigos a vida inteira fala o contrário a isso então o contrato absurdo o meu professor de igreja no mercado que é imortalista ele usou esse texto como exemplo de alegoria apocalíptica e diz que é ridículo e se prepara para o contrário ok tem várias perguntas aqui no para o Lucas mas eu vou tentar intercalar com o Torinho acho que subiu umas duas perguntas para o Torinho aqui como foi duas para o Lucas agora vai duas para o Torinho uma do Deixos Tutoriais e outra do Inquisação Online para o Deixos Tutoriais para o Torinho Torinho se liga como você vê Romanos 2 versículo 7 que diz que a eternidade é um produto entendeu a pergunta peraí como você vê Romanos 2 7 que diz que a eternidade é um produto vamos ler o texto né é leu o texto aí peraí deixa eu colocar o texto aqui qual é o versículo deixa eu colocar aqui Romanos 2 7 7 2 7 ele dará a vida eterna aos que persistirem fazendo o bem ah não está certo está certo deixa eu ver aqui aqui está certo Romanos 2 versículo 7 ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória honra e imortalidade o que isso tem a ver com produto eu não sei mas ele pediu para você explicar esse versículo eu já até expliquei já com com o Lucas falando a respeito das diferenças de tipo de imortalidade e do que seria vida eterna ok a Bíblia ela faz a diferença entre vida eterna e faz a diferença entre morte eterna que seria o que a separação de Deus eternamente né a Bíblia é claro dizer isso daí em termos de morte eterna e vida eterna tá ok então quando ele associa essa imortalidade a vida eterna ele está falando dessa imortalidade em qualidade como eu falei né quando é só voltar lá para Adão lá Adão ele estava nesse mundo nesse mundo aqui o tempo é cronos no céu o tempo ele é cairós então você vê que a eternidade de Deus ela é diferente da eternidade do homem embora os dois sejam eternos né no caso lá de Adão Adão era eterno né mas ele era eterno em extensão ele não era eterno em qualidade ok isso daí é um conceito muito incôncio muito totalmente fora de questão entendeu entre os teólogos e entre os filósofos inclusive é muito utilizado aí para falar a respeito das teorias sobre o infinito das teorias sobre a eternidade entendeu nos debates contra os ateus aí qualquer cristão ele se utiliza disso daí de falar da temporalidade e da eternidade em termos de temporalidade que é o que que seria a soma de várias partes ok agora vamos lá como foi dois pro Lucas vai ser dois pro Toninho agora o Inquisição Online está te perguntando Toninho você crê na interação ou interseção de Apanas a Inquisição Online cara essa pergunta eu vou te dizer uma coisa aqui eu sou protestante então assim eu tento não ser dogmático entendeu com relação a isso daí mas assim eu vou dizer uma coisa é fato os primeiros cristãos ali do segundo do primeiro século do segundo século na verdade eles tinham esse tipo de prática entendeu isso daí é uma coisa que eu não tenho como negar entendeu só que quer dizer era uma prática né nesse tempo agora o seguinte de acordo com o tipo de interpretação que você tiver da Bíblia você pode achar isso daí mas né como Erasmo de Roterdã que era católico era um cara que foi considerado o maior gênio da sua época ele disse que esse tipo esse tipo de doutrina de purgatório de intercessão pelos santos tinha pouca base bíblica tinha pouca base bíblica entendeu então quer dizer é o tipo de coisa que não sei entendeu é bom ou não não ir muito além é bom não ir além do que está escrito entendeu então como nós não temos uma base bíblica sólida para esse tipo de argumentação então eu prefiro me calar com respeito disso daí mas no entanto eu acho que essa postura de se é o inferno morreu acabou também é uma postura muito fraca muito humilde entendeu então eu deixo em aberto esse campo ali ok vamos lá deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ah sim tem uma pergunta do do Eduardo Feltraco que também um abraço para o Eduardo que está assistindo a gente Eduardo pede para explicar o seguinte é com o Banzoli explica oi vamos lá Eduardo Feltraco pede para explicar o seguinte como o Banzoli explica o R-U-A-H o R-U-A de Deus no ser humano em Gênesis entendeu a pergunta Lucas entendi sim eu quero a permissão para poder para passar os lives aqui porque isso é justamente uma das coisas que eu ia abordar posso passar você consegue fazer isso em um minuto você consegue fazer isso em um minuto e meio espera eu começar a falar depois que eu fecho a tela para começar a contar quando você começar a falar eu vou contar mas um minuto e meio tá pode ir pronto vai lá então eu tenho esse livro de 17 eu já comecei isso na introdução talvez eu não estivesse aqui então eu vou repetir que tornou o Senhor Deus do homem pela terra e soprou em sua rei do fôlego de vida e o homem tornou o som-vivente o que é a alma a alma é o fôlego e se tornou o que é o ser vivo como um todo o que é o espírito o fôlego de vida o nível é o espírito e o fôlego de vida e paralelismo indicando que é a mesma coisa como funciona o espírito o espírito o que dá animação para o corpo então enquanto o corpo está animado o espírito é o alma-vivente a partir do momento que o espírito sai e volta para Deus o homem faz a ser um alma-morte e o corpo volta para a terra na ressurreição eu sinto o corpo de um corpo para a terra soprando o espírito novamente sobre esse corpo unificado e a pessoa volta a ser o alma-vivente a prova de que o espírito não é um tipo de alma-imortal uma consciência uma essencialidade qualquer coisa assim é porque a vida fala que o espírito dos bons animais é exatamente o mesmo de acordo com o Ecclesiastes 3 19 a 20 que é aqui do arte que é G17-15 e G17-17 basicamente também os animais costumam o espírito quem nega isso nega a vida nega a Deus então a vida diz claramente que tem o espírito aqui ó é salto sempre parte do espírito fala dos peixes que quando esconde o rosto tem corpo quando eles tiram o corpo morrem igual o próprio só para o corpo são criados na nova fase da terra então um espírito é o corpo de vida que ativa a vida tanto dos animais quanto dos seres humanos durante o período da sua inocência terrestre ok ok uma pergunta para o Torinho deixa eu só consertar aqui o áudio pronto uma pergunta para o Torinho você está vivo ainda né Torinho vamos lá do Wagner de novo Wagner se tá ouvindo Torinho vamos lá se Deus tirou a árvore da vida para Adão não pecar eternamente vivendo em Apocalipse fala que ao que vencer darei de comer a árvore da vida logo a árvore da vida será necessária para a vida eterna a vida eterna aos homens no inferno vai ter a árvore da vida entendeu a pergunta entendi entendi vai lá então eu achei engraçado no inferno vai ter a árvore da vida vai rolar vamos lá pode ir a pergunta ela é interessante mas no entanto é 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 comer de uma fruta se ele já era eterno você consegue entender isso daí então a árvore ali ela não é uma árvore real ela é um símbolo da presença de Deus o que acontece o homem ele se separa de Deus daí é a morte separação do homem de Deus como está escrito como está falado na parábola do rio do latro como está falado lá em Isaías os vossos os seus os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês ou seja a morte essa separação de Deus quando aqueles homens quando nós lá no futuro os que forem salvos eles vão desfrutar novamente da presença de Deus você consegue entender isso daí não é a questão do cara estar comendo fruto ali é um símbolo da presença de Deus o próprio Jesus Cristo falou que ele era a videira verdadeira e se você procurar a tradição judaica é só acessar o site bacia das almas acessar esse site ele fala tudo sobre tradição judaica a tradição judaica que ele acreditava que a árvore da vida era uma videira estar com a videira é estar com Cristo comer do fruto da videira é comer de Cristo você consegue entender isso daí? por isso que tem a santa ser por isso que Jesus Cristo fala daquele que não comendo é dentro do meu sangue e tal etc entendeu? então é difícil daí é desfrutar da presença de Deus aqueles lá no inferno não vão desfrutar da presença de Deus é simples assim ok deixa eu ver aqui agora bom, pra encerrar já tá muito tarde vamos encerrar vai ter essa última pergunta aqui que fizeram pro Lucas que é do DX e depois cada um vai ter três minutos pra fazer seu discurso de encerramento três minutos DX ele especificou viu Lucas é Mateus 10,28 mesmo então explica aí Mateus 10,28 um minuto e meio eu vou ler aquilo que eu recebi no meu comentário ao vivo aos evangélicos não é melhor lógica em dizer que os homens podem matar apenas o corpo e a alma se Deus só matasse o corpo e a alma a mensagem sobre temer-se a Deus mais do que temer os homens só faria sentido se Deus apasse mais do que os homens são capazes de fazer ou seja se os homens pudessem ter a filha e a existência apenas do corpo enquanto a Deus Deus da filha e a existência do corpo e da alma então a descrição está claramente no sentido de adicinação não precisa simplesmente poder perder ou lançar agora o que significa a filha não pode matar a alma isso é difícil explicar quem diga segundo não é possível mas no livro eu faço uma evangelha bem afortunada do escrito disso provando que Jesus e os evangelhos aprofundou o conceito de alma africano 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 pode pivar a vida eterna e não a pessoa daqui na terra embora uma pessoa daqui na terra possa pivar da vida terrena então no meu livro eu explico tudo isso muito mais aprofundadamente até vão comentar se eu passar isso como essa e é calado as aulas vai voltar em um minuto chegar até se convergir porque se for fazer um vídeo sobre isso eu queria que talvez meia hora pois é né tudo é pouco bom é isso aí cada um vai agora ter três minutos para dar seus encerramentos eu vou passar a bola para o Torinho três minutos ele encerra faz um resumo do debate e se despede do pessoal depois o Lucas também faz um resumo do debate e se despede do pessoal em três minutos Torinho passa a bola aí só um instante deixa eu só colocar o tempo aqui dessa vez agora eu vou querer usar slide já que eu não usei nenhuma vez tá bom vai lá você usou uma vez sim mas vamos lá foi desculpa esquecido tinha esquecido falha de memória tira o cronômico porque senão eles vão conseguir ter minha tela não tá na sua tela colocou na sua tela se você é só a tela que tá no meu cronômetro é só a tela que tá no meu cronômetro minha tela tá normal então peraí então é só a tela que tá no cronômetro minha tela tá no hangout vamos lá no final então essa é a minha consideração final peraí essa é a minha consideração final tá ok é três minutos três minutos então então Lucas passou a maior parte do tempo atacando espantados dizendo o que eu dizia que as almas mortas eram fantasmas no céu e já estavam desfrutando da presença de Deus coisa que eu não falei nenhuma vez ele falou também que eu não acreditava no juízo retributivo ou seja que cada pessoa poderia receber a sua carga ali de acordo com a sua justiça jamais falei isso é falou que os estoicos acreditavam em alma em vida depois da morte errado segundo o professor Lóvis de Barros Filho doutor da USP os estoicos não acreditavam na vida depois da morte eles acreditavam que a carcaça humana voltava para debaixo da terra né e aí aquela carcaça ali se juntava para a natureza e aí nós continuaremos vivendo na natureza como uma forma de doce Lucas olha também quando foi falado de 2 Pedro 2.4 que agora eu quero mostrar aqui olha só o que diz aqui porque se Deus não perdoou os anjos que perdoaram mas havendo-os lançados no tártaro aqui tártaro inferno os entregou as cadeias ficando reservados para o juízo olha só tá bem aqui reservados para o juízo esse pessoal aqui eles estão lá já eles estão lá os anjos a mesma palavra é usada aqui olha assim quem sabe o Senhor vai dar tentação os piedosos e reservar olha só reservar a mesma palavra cadê lá no que de reservar reservar para o que? para o dia do juízo olha só o mesmo termo usado para os anjos que estão presos lá é usado também para o para os ímpios para os ímpios Lucas Banzoli ele se virou e não falou nada a respeito disso daqui Lucas Banzoli também tem nada sobre o 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 no qual foi e pregou os espíritos em prisão olha só para levar-nos a Deus sendo na verdade morto na carne mas vivificado no espírito não é espírito santo tá ok determinado no que é mas ficado no espírito ou seja o espírito de Cristo estava vivo por ele mesmo no qual ele foi e pregou os espíritos em prisão e aí em 1 Pedro 4 versículo 6 que eu não tive tempo de colocar aqui eu não vou colocar para não perder mais tempo que pregou aos mortos ele não falou absolutamente nada sobre isso aqui nada e a igreja primitiva ele inteira acreditava nisso isso daqui ele inteira acreditava nisso toda que a descida do Hades está até no próprio crédito apostólico isso daqui entendeu a descida do Hades para pregar nos espíritos ele fala aqui também olha só Mateus 10 e 28 ele não estou falando nesse assunto só estou falando valeu o livro dele como tem? foi dois minutos foi três no caso foi três coloquei três foi três desculpe foi três é porque três minutos é muito rápido mesmo vocês tem que ser rápido já tem mais de três de debate já duas horas e vinte minutos de debate hein Gil foi sem doutrina agora só agradecer a pessoa do Lucas do Bansolli entendeu gostei de debater com ele um cara fantástico entendeu continua teu trabalho aí velho tá ok eu gostaria que eu gostaria que você conhecesse também mais do lado dos imortalistas também ok mas de qualquer forma a gente é irmão na fé entendeu e que Deus te abençoe Deus te guarde que você continue produzindo aí como você produz muito legal o seu trabalho eu gosto do seu trabalho e que Deus te abençoe pronto vamos lá é Banzoli três minutos bom, Pedro vai eu quero agradecer o Torinho normalmente é uma honra para a gente que participou desse debate foi bom ter sido um debate bem educado embora seja um momento mas é caloroso mas é normal foi muito bom para ter esse debate muito aproveitoso foi o primeiro debate já tenho muito a melhorar muito a aprender mas vou estar daqui satisfeito com esse debate enfim só como eu quis quero mandar alguns abraços especiais abraço ao Bruno Lima ao ao Al-Hashid abraço também ao Zene abraço do Afalha abraço da Bruna Lígia enfim abraço a todo o pessoal que está assistindo também e comentar porque a importaridade da alma na verdade ela não é o cunha apenas por ser antivígica ela é russa porque ela é a base das portas de mais crescidas e coisas que realmente podem tirar essa relação do homem a imunidade que graças a imunidade da alma que é o fundamento para culto aos mortos para santo aos mortos para detenção aos mortos o livro progatório o início do sétimo dia né festa de solidariedade honra aos mortos dias de finados rezo aos mortos pulos de velas aos mortos início aos mortos generação de relíquias aos mortos processões primárias aos mortos a liberação dos outros mortos e assim por diante né todas essas úteis muitas roupas até reclamação transfiguradas de obra tudo isso só existe por quê? porque existe a doutrina da verdade de alma o diabo colocou no jardim a mentira a primeira mentira do mundo que foi certamente não morrerá como Deus falou que a imunidade estava condicionada a participação na árvore da vida da qual o educador e o primeiro casal não participou então realmente essa doutrina é uma não apenas uma doutrina que foi criada por satanás por um arroz ou qualquer não por um propósito realmente que tem efeitos e efeitos que realmente tem bastante calma e posse da igreja até os dias de hoje que tem gravado seus cursos infelizmente e também para fazer algumas observações o doutorinho começou o debate dando três partes da vida de graça né porque eu tive o testamento é três partes da vida ele já falou que ele é relacionista e eu entendo que depois da continuação do debate sobre os outros quatro que dá para debater eu creio que eu posso por baixo o doutorinho principalmente em produção que jamais foram comentados nesse debate né e também acho que é um absurdo que Deus deixasse que todos os personagens vivos do antigo testamento cresçam no calcionismo para depois castigá-los com um personagens com um formato eterno que nem sequer sabia que ele tinha esse tipo né seria bastante problemático uma lógica dessas né é muito mais que eu presumir que você supor que a doutrina do antigo testamento é coerente com o antigo testamento que o antigo testamento não refuta o antigo mas se complementa né que as duas trevas a menor verdade a verdade a verdade é condicional a imortalidade futura né depois da destruição é condicional a fé em Deus e não qualquer um pode ter esse tipo de mortalidade com o indúrido do inferno de um momento eterno que é uma obterração que treva até a doutrina de que existe salvação após a morte como foi dito aqui pelo Paulinho se eu pudesse eu queria terminar uma citação do reformador Martinho do Pérez que pra mim expressa muito bem essa situação do homem na morte né ele diz assim como alguém que dorme chega a morrer inesperadamente quando acorda sem saber o que aconteceu assim nós vergueremos no último dia sem saber como chegamos na morte e como passamos por ela nós vergueremos até que ele venha embaixo na pequena sepultura e diga doutor Martinho levanta-te então eu me enriquei com o vento e serei feliz com ele para sempre ok então só pra deixar bem claro aqui me perguntaram aqui a minha posição eu ainda não sou uma pessoa convicta dos dois lados eu ainda não sei dizer se eu sou um imortalista ou se eu sou um aniquilacionista entendeu e esse debate abriu o leque para várias posições eu não vou dizer que agora futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal então se você conhece meu canal seja bem-vindo no canal Cristiano Contemporâneo se inscrevam no canal fazendo um vídeo sobre apologética teologia e filosofia mas esse debate já mexeu um pouquinho comigo então eu ainda não tenho uma posição definida ok então pra mim a possibilidade dos dois lados eu quero agradecer ao Lucas Gonzaga por ter aceitado o nosso convite vou chamar você mais vezes pode ficar tranquilo e vai ser uma honra pra nós e muito obrigado também ao Francisco Coutorinho pela primeira vez na história o áudio dele está perfeito o seu áudio foi muito bom parabéns glória a Deus e foi uma experiência muito boa muito gratificante muito obrigado ao Wagner ao Medellín ao ADEC Santos à Inquisição Online a todos e todos e todos que apareceram aqui no chat interagiram conversaram falaram com a gente foi uma experiência muito legal e eu espero que esse debate se você chegou aqui até o final e assistiu pra mim tenha sido uma experiência incrível e eu espero que vocês tenham gostado também qualquer coisa nos comentários conheça o canal do Lucas Banzoli conheça o canal visite o site do Torinho visite o site do Lucas Banzoli e estamos aqui pra ajudar estamos aqui pra cobrar ok muito obrigado a todos muito obrigado até vocês nós vamos encerrar essa transmissão muito obrigado por tudo até a próxima tchau tchau fique com Deus